Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Saudar a presença do doutor Rodrigo Pacheco, defensor-geral do nosso amigo. Eu vou mais uma vez quebrar o protocolo. Doutor Rodrigo, por favor, fique conosco aqui. Anuncio, em regime de urgência, em discussão, a única projeto de lei 4601 de 21, de autoria da Defensoria Pública, mensagem 1 de 21, que dispõe sobre a restauração do quadro permanente de pessoal de apoio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e institui o seu plano de cargos e salários. Plano de cargos, carreiras e salários. Fique aqui do meu lado, por favor. Um instante, por favor. Pendendo de pareceres das comissões de condição e justiça, servidores públicos de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Eu vi aqui o Rodrigo Amorim, Luiz Paulo, Marta Rocha, Renata, Tia, Valdeque, Mônica, Alexandre, Freitas, Flávio Serafini, Mink. Primeiro, deputado da enfermeira, a próxima vez que nós estivermos votando algo em relação, que tem acompanhamento de categorias, servidores, de outros interessados, como muitas vezes a gente vota aqui, vamos tentar, logicamente, não muitos, mas destinar um lado aqui das poltronas para que eles possam acompanhar daqui de baixo. Excelente. Ótimo. Deputado Rodrigo Amorim, para encaminhar, por favor. Vamos fazer um acordo de encaminhamento? O parecer primeiro, seu presidente. O parecer. Não poderia o parecer. Então, não, primeiro, porque ele vai discutir primeiro, mas, vamos fazer um acordo de procedimento aqui, por favor, pode ser, deputados? Cinco minutos para cada um? Sim, presidente. É porque eu ia dar continuidade a um acordo de procedimento. Então, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, servidores e orçamento, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, primeiro, saudar o meu chará, Rodrigo Pacheco. Era o meu chará. Um instante, senhor Márcio. Lembrando, o Val, o Val está animado hoje, porque hoje tem futebol. É, Val? O excelente está animado, porque hoje tem futebol. Obrigado. Salve, Márcio. É a panela, né? É a panela. A panela, a panela confirmada agora. Mas quem fez o gol do passe dele, o último fui eu, então está certo. A panela confirmada agora também. Senhor presidente, então, saudar aqui o defensor-geral, Rodrigo Pacheco, e também os, todos os servidores da defensoria. Nós conversamos muito, e na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, entendo a necessidade e o compromisso que o Estado tem que ter com esta que é, na minha opinião, uma importante missão que é a defensoria pública. Muito mais do que uma instituição, uma missão de cuidar dos direitos dos que mais precisam. Então, portanto, o parecer é pela constitucionalidade, presidente. Pela Comissão, Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, saudar todos os servidores da defensoria pública, saudar o defensor público-geral do Estado, o amigo meu xará, Rodrigo, e dizer que o parecer, sem dúvida nenhuma, é favorável, senhor presidente. Obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Anderson, deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Eu vi que o clima está bom. Temos 11 emendas. Eu vou abrir para discutir, vamos analisar as emendas. Se a gente conseguir fazer o encaminhamento para um acordo, a gente chama os trabalhos à ordem. Vamos escolher de novo o parecer da CCJ, que aí acaba hoje. Se houver entendimento do acordo. O deputado Luiz Paulo já está antecipando que tem acordo com ele aqui das emendas. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, mais uma vez saudar a presença que muito nos alegra dos servidores públicos da Defensoria Pública. Dizer que todo o meu respeito por essa instituição, sem dúvida nenhuma, é um alicerce da democracia. falo como advogado, falo como presidente da Comissão de Servidores Públicos e falo como deputado que tem dedicado dois anos e meio de mandato em defesa do servidor público e, sobretudo, na restauração da segurança jurídica daquele que abdica da sua família, que se dedica para um concurso complicado, difícil, muito cobiçado de que senhores e senhoras devem se orgulhar muito que é a Defensoria Pública. Durante muito tempo nesse Estado, aqueles que fizeram isso ficaram impedidos de poderem servir a população fluminense fruto da incompetência, da inoperância, além de outros adjetivos de gestões anteriores. No entanto, no trabalho dessa Assembleia Legislativa, não foi um trabalho meu, foi um trabalho de muitos deputados aqui presentes, nós iniciamos o processo de restauração da segurança jurídica e enfrentar cada concurso. Eu dei o exemplo agora mais cedo no expediente inicial, todos assistiram o episódio de hoje pela manhã, fiz aqui o testemunho que o ex-secretário de administração penitenciária enfrentou o problema na CEAP, concurso de 2003, 2006, 2012, e durante todo esse processo de discussão, e estou mencionando esse caso específico, que o doutor Rodrigo Pacheco foi incansável, esteve durante toda a discussão, todo o encaminhamento, inclusive para a mudança de parecer da PGE, toda a discussão com o Ministério Público, doutor Rodrigo, e todos os defensores, técnicos, todos aqueles que vestem a camisa da Defensoria Pública foram muito solidários com os demais concursados. Então, quero dizer que o nosso compromisso está absolutamente firmado, em primeiro lugar, em defesa daqueles que aguardavam serem chamados para a Defensoria e que agora poderão servir à população do Rio de Janeiro e cumprir a missão para a qual se dedicaram e foram aprovados por meritocracia num concurso público. Quero dizer que, primeiro, do meu apreço, do meu carinho, da minha admiração pelo seu trabalho, pelo trabalho da Defensoria Pública, encaminharam o voto favorável a essa demanda há 11 anos aguardada e com muita coragem enfrentada pela Defensoria Pública que eu tenho certeza que cada vez mais se fortalece e é uma instituição que não tem nada de diferente de Ministério Público, que tem uma igualdade de importância de qualquer outra instituição e qualquer outro profissional que está elencado na Constituição Federal como indispensáveis à justiça que são vocês. Nesse momento de crise que a gente está vivendo, nesse momento de tantas dicotomias, se não fosse a Defensoria Pública, sem dúvida nenhuma a população do Rio de Janeiro estaria em dias e momentos muito mais difíceis. Todo o meu carinho, meu respeito, admiração aos senhores e senhoras, ao seu trabalho, doutor Rodrigo, dizer que todos os colegas votem sim porque isso é merecido, vai servir como paradigma a outras instituições. Salve a Defensoria Pública, vida longa para todos os senhores e senhoras, todo o nosso respeito. Parabéns, uma grande vitória, 11 anos aguardada, a vitória dos senhores e das senhoras. Próximo orador, deputado Luiz Paula. Primeiro, dizer da alegria de ver a assistência aqui, feitada aqui, com tanta gente bonita, vibrando aqui, porque isso, a gente achou que seria difícil, mas já vimos que vai dar certo. Parabéns. senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras, deputadas, senhores deputados, meu chefe da Defensoria, doutor Rodrigo, quer saudar também os funcionários da Defensoria Pública aqui presente. E vamos discutir o projeto de lei 4.601 de 21, de autoria da Defensoria Pública, mensagem 1 de 21, consoante a autonomia da Defensoria Pública, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de permanente de pessoal de apoio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e institui o seu plano de cargos, carreiras e salários, projeto que tem 30 artigos, muito bem dispostos, e que cumpre, e que cumpre, senhor presidente, o preceito do artigo 113 da DCT, porque traz na justificativa o impacto orçamentário de forma detalhada. Então, por via de consequência, o projeto cumpriu todos os dispositivos constitucionais e mereceu parecer do relator, deputado Márcio Pacheco, pela constitucionalidade. E desta vez, eu não divergi, convergi. Então, primeiro apoio, primeiro ponto. Segundo aponto, mérito, mérito. Lembro-me bem, senhor presidente, que no ano de 2014, salvo erro de memória, quando houve um pacote de planos de carros salários para 42 carreiras encaminhadas pelo governador Pesão, a defensoria pública não foi contemplada. E de lá até os dias atuais, luta para ter um quadro próprio, visto que o conjunto dos seus funcionários, à medida que o tempo passa, eles vão deixando a defensoria, em busca de horizontes maiores, visto que o próprio Tribunal de Justiça e o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado têm seus quadros próprios e os seus planos de cargos e salários específicos. Então, no mérito, a Assembleia Legislativa vai fazer justiça à defensoria pública do Estado de Rio de Janeiro para que ela possa conseguir cada vez mais prestar aquele serviço à população mais carente que tanto precisa. e a defensoria é composta dos seus defensores, mas também de todo o seu quadro de pessoal de apoio. Não há um que possa funcionar sem o apoio do outro. Então, quanto ao mérito, não há nenhuma dúvida sobre a matéria. E o projeto de lei, senhor presidente, não caiu do céu aqui na Assembleia. ele vem sendo discutido com o Parlamento, com o Poder Executivo, há alguns meses, volto a dizer, não caiu do céu. Vem sendo discutido há alguns meses. E, finalmente, chegou a hora da apreciação. Fazer emendas é comum em todo projeto de lei. Eu, particularmente, produzi uma emenda do presidente Rodrigo, que diz respeito à data base. Entendo eu que 1º de maio é a data base necessária para a reposição salarial com o apoio do que está prescrito na Constituição Federal. Então, achei que essa emenda fosse pertinente para que todo mundo se lembre que há previsão constitucional para que os salários possam ter as suas perdas derivadas da inflação repostas a cada 1º de maio. Então, Sr. Presidente, esta é a emenda de relevância. que a segunda emenda que eu fiz nada mais é do que um poderá pelo deverá e um deverá pelo poderá. Mas quisera eu que todo projeto de lei que chega no Parlamento Fluminense estivesse tão bem estruturado como esse. Porque, se assim não fosse, esse projeto estaria recebendo umas três dezenas de emendas. E, se for possível, no dia de hoje, superar essas emendas para a gente aprová-lo já, seria formidável. Por isso que já anunciei a Vossa Excelência e as duas emendas que fiz aceito qualquer proposta de mantê-las, retirá-las, avançar ou não avançar. O que é importante é que esse projeto seja sancionado. Porque aprovado nós não temos dúvida nenhuma. E diz-me precinto que talvez N-1 parlamentares votarão a favor desse projeto. Então, senhor presidente, estou aqui fazendo a defesa do projeto, declarando o meu voto e com a certeza absoluta que não estou nem pedindo voto dos outros parlamentares. tenho certeza absoluta que todos, todos naquela área da engenharia N-1 votarão favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Estão escritos os senhores deputados. Marta Rocha, Renata, Tia Ju, Valdeck, Mônica Francisco, Alexandre Freitas, Flávio Serafim, Carlos Mink, enfermeira Regiane, por enquanto. Queria dizer para os senhores parlamentares que já há um acordo aqui em relação a... Então, nós poderíamos, ao invés de discutir o projeto, fazer declaração de voto. Chamava o propôr o acordo, propôr o acordo nas emendas, e aí nós avançaríamos para a declaração. Pode ser desse tanto? Então, primeiramente, chamar a atenção do líder do governo, Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Bem, Márcio, o projeto recebeu 11 emendas. Fizemos, quero pedir, fazer um apelo ao deputado Valdeque Carneiro, que são duas de sua autoria, se V. Exª retira as emendas. Emendas 6 e 7 retiradas. Quero... Foram acolhidas sete emendas e o restante é retirada, Sr. Presidente, creio. Espera aí, ainda não. Ainda não? Não, deixa eu estar costurando o acordo. A senhora já quer anunciar o acordo. A senhora estava... Tem uma emenda do deputado Felipe Soares, que cria o programa de residência jurídica no âmbito da defensoria. Quero dizer que nós já aprovamos um projeto, então essa emenda está prejudicada por ter um projeto do ano passado quase que idêntico, e psilítero. Então está prejudicada a emenda, mas desde já agradeço também ao Felipe pela contribuição. Tem uma emenda que o deputado Carlos Augusto apresentou, queria ouvi-lo, queria fazer um apelo. É muito, muito, muito justo a emenda de Vossa Excelência. Trata da carreira dos policiais civis, mas queria ouvi-lo, por favor. Presidente, boa tarde. Boa tarde, doutor Rodrigo, na presença aqui, a quem cumprimentando, cumprimento todos os funcionários da Defensoria Pública. Presidente, há alguns artigos, salvo engano, parágrafos, que falam da alimentação do funcionário. E eu fiz duas indicações aprovadas para a Polícia Civil, tanto da alimentação quanto do transporte, que, pasmem os senhores, desde 2011, 2012, nós não conseguimos um reajuste. Doutor Rodrigo, o policial civil ganha de R$ 8 a R$ 12 para se alimentar por dia. Isso é um absurdo. Então, eu gostaria de retirar essa emenda que diz, que fala sobre... Pois não, presidente? Eu vou propor o encaminhamento para a V. Exª. A V. Exª faz um projeto. Eu tenho esse compromisso do senhor. Faz um projeto que vai tratar da alimentação e do transporte. Eu tenho esse compromisso do senhor, presidente. Se não há outro projeto na casa tratando o tema. Não depende só do senhor, mas eu tenho esse compromisso do senhor, eu tenho esse compromisso do líder do governo. Aqui é o deputado que pode apresentar projetos. Não, não, mas eu já tenho até aprovado. Não, se a V. Exª tem aprovado. Não tem outro, fui o primeiro, eu faço até... Inclusive, eu chamo os outros colegas para fazerem em conjunto comigo, a doutora Marta Rocha. A V. Exª tem aprovado a indicação legislativa. O meu é de 2019, no começo de 2019. Sem prejuízo. Então, se não houver já no sistema um projeto que trata da alimentação e do transporte, rogo a V. Exª que possa conversar com os demais servidores dessa área, como a deputada Marta Rocha, para vossas excelências entenderem, apresentarem um projeto conjunto para a gente trazer ao plenário para nós votarmos e a gente trabalha aí já sanção, mas a gente trabalha junto ao governador. Mas eu só queria chamar a atenção do líder do governo, do Tomás Pacheco, no sentido da gente conseguir essa ajuda, hein, deputado do Tomás Pacheco, no sentido da gente conseguir essa ajuda. Eu quero retirar essa emenda até porque os funcionários da Defensoria mereciam muito mais do que eles estão ganhando. Então, assim, eu gostaria também que os policiais tivessem essa ajuda do governo no sentido não mais se alimentarem com R$ 8,00 por dia, para os policiais poderem ter um reajuste que desde 2011, 2012, a gente é massacrado pelos governos e todos falam que guarda a polícia. Todos os governos falam que guarda a polícia. Entendeu? Até brinquei com o doutor Rodrigo que eu retiro a emenda, fiz uma brincadeira ali com ele. Não sei porque a Defensoria não gosta da gente, a gente brinca muito. Eu retiro a emenda, presidente, mas eu gostaria só do compromisso de me ajudar. Vossa Excelência tem um compromisso de trazer para o plenário e votarmos e aí vamos trabalhar depois com o governador. Obrigado, presidente. Boa sorte. Então, deputado Marcos. Boa sorte aí, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Então, vocês merecem muito mais do que vocês estão recebendo. Restaram sete emendas que eu passei à vista aqui e pedi à Milena para analisar para conversar com a Vossa Excelência. Eu acho que todas elas podem ser... Foram acolhidas. Elas podem... Podem ser acolhidas. Ser acatadas. É isso ou não? É isso, senhor presidente. Então, vou chamar os trabalhos à ordem para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer, então, é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação, senhor presidente. Que a presidência defere. Então, vamos transformar a discussão e declaração de voto. Ok? Está acordado assim? Então, não... Com os pareceres emitidos em votação, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, que a presidência defere a forma final de redação. Seus que aprovam a discussão, aprovada, vai autógrafo. para declaração de voto, deputada Marta Rocha. Pode ser lá, tá, Marta? Quero registrar, quero consignar voto contrário da bancada do Novo. Boa tarde a todas e todos. Eu quero aqui cumprimentar o nosso presidente, deputado André Siciliano, cumprimentar o defensor público-geral, doutor Rodrigo Pacheco, e fazer um cumprimento especial aos servidores da defensoria pública. Quero me dirigir também ao Gustavo Belmonte, da Associação de Servidores da Defensoria, porque o Gustavo tem assento no FOSPERG, e o Gustavo fez o exercício que toda liderança sindical tem que fazer. é percorrer de gabinete em gabinete para quando o projeto chegar, os deputados tenham tido maturidade para apreciar aquele tema e trazer o seu voto com convicção. Eu sou da área da segurança pública, eu sou uma militante pelos direitos das mulheres, e eu quero registrar aqui a minha admiração pela defensoria pública. A defensoria pública não há justiça nem democracia sem a presença da defensoria pública. E era vergonhoso para nós que estávamos neste Parlamento ver a diferença do reconhecimento entre os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público e da defensoria. Para quem está votando abstenção, contra, é preciso que saiba que a defensoria pública examinou mais de um milhão de procedimentos no ano de 2020. E por trás desses procedimentos tem atuação dos servidores, dos analistas, dos técnicos, tenha lá o nome de carreira que tenha. Então, é importante que, nesse momento aqui, a gente possa consolidar o reconhecimento aos servidores da defensoria. Quero registrar aqui que recebi a visita honrosa do defensor público pedindo o nosso apoio e nos mostrando que teve o cuidado de construir um projeto que ele reconhece que não é o que vocês merecem, mas não criar nenhum embaraço financeiro fiscal ao governo do Estado. Portanto, não resta outra coisa ao governo do Estado a não ser sancionar e imediatamente reajustar os salários e pagar. Deputado Márcio Pacheco, nós não podemos deixar acontecer de novo ou a questão do PCCS. Já tivemos a experiência, a V. Exª construiu a partir de um questionamento meio uma saída e a nossa forma de demonstrar o nosso apreço aos servidores públicos é exatamente da efetividade a essa decisão. Para terminar, eu quero dizer que foi na minha gestão como chefe da Polícia Civil que a Polícia Civil recebeu o último aumento, o último aumento, não, a última vez que se aumentou o auxílio alimentação. E o argumento que eu usei é que nós ganhávamos, os policiais ganhavam menos no auxílio alimentação do que era gasto com a alimentação dos presos. Não quero fazer aqui nenhum tipo de comparação. Quero apenas dizer que seria muito bom que os outros secretários acompanhassem o movimento que fez o Defensor Público Geral, porque a decisão da majoração dos salários ou de qualquer tipo de apoio ao funcionarismo público é função exclusiva, iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Então, eu faço votos verdadeiramente que a condução não só dos servidores como também do Defensor Público Geral seja um espelho para os outros gestores do nosso Estado. Parabéns, viva a Defensoria Pública e obrigada a vocês nesse tempo tão difícil que a gente garante aqui a cidadania e a democracia. Muitíssimo obrigado. Presidente, vamos estabelecer que a gente possa cada vez mais abrir esse plenário para ouvir a voz daqueles que são impactados diretamente com as nossas decisões. Obrigada mais uma vez. Sr. Presidente, Sr. Presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Marcos Vinícius. Só para pedir a vossa excelência para colocar na pauta dessa semana de quinta-feira o projeto 4302 de 21 de minha autoria. A excelência tinha me pedido semana passada, eu tinha prometido. Vou republicar amanhã a pauta, quinta-feira estará. Obrigado, presidente. Deputada Renata Sousa, por favor. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Srs. e Srs. que fazem parte da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimento vocês no nome do Defensor-Geral, Sr. Rodrigo Pacheco, com quem tenho a honra de ter disputado na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, a defesa intransigente dos direitos humanos. E eu digo isso não à toa. Em momentos em que as instituições estão sendo aviltadas, em que o serviço público está sendo completamente desmontado, o que a gente faz aqui é mais que justiça. O que a gente faz aqui é um reconhecimento trabalhista, humanitário, da necessidade da existência de uma Defensoria Pública forte, que garanta não só o acesso à justiça, que garanta não só o acesso à justiça daqueles e daquelas que hoje estão na extrema pobreza, daqueles e daquelas que hoje têm os seus direitos mais básicos aviltados, mas daqueles e daquelas que entendem a democracia como um processo essencial no Estado. E aí, senhor presidente, não só elogiar o plano de cargos e salários que a Defensoria Pública enviou a essa Casa, que estava não só qualificado, mas garantido ali, inclusive, toda a responsabilidade, inclusive o projeto encaminhado a esta Casa, foi inserido em ofício também encaminhado à Comissão de Acompanhamento e Monitoramento Econômico e Financeiro do Regime de Recuperação Fiscal. Isso demonstra, senhoras e senhores, a necessidade de se reconhecer a categoria, a carreira e os cargos desses que são servidores essenciais para o Estado do Rio de Janeiro. E é importante dizer também o quanto que o papel da Associação dos Servidores e das Servidoras da Defensoria Pública foi importante nesse processo. Não só percorrer o gabinete, eu tive a honra de recebê-los em meio ao gabinete, mas entendendo também o papel dessas associações para os direitos dos trabalhadores, porque tem muitos que não vão entender uma associação, um sindicato, como algo fundamental para a garantia dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Estamos em momento em que todas as instituições estão sendo desqualificadas, estão sendo subvalorizadas, estão sendo vilipendiadas por uma lógica completamente absurda, não entendendo inclusive a separação dos poderes, não entendendo inclusive a necessidade da gente ter instituições fortes no Estado brasileiro. Então, chegar aqui hoje, fazer justiça, corrigindo isso que já foi histórico, aí de briga, tentando ter a valorização do pessoal dessa instituição, é sem dúvida nenhuma, não só uma experiência para dentro dessa casa, como uma experiência concreta de reconhecer o servidor e a servidora pública no seu direito mais fundamental, que é reconhecer aí o seu plano de cargo e carreira. Nesse sentido, senhor presidente, a portar aqui, falei do acesso ao direito, do acesso à justiça que tanto a defensoria pública tem construído conosco, nós que defendemos aqui a população mais vulnerável do nosso Estado, entendemos o papel da defensoria pública e na provocação desse parlamento, inclusive teçando notas técnicas a cada projeto de lei que operam dentro dessa casa, que porventura possam não garantir ali o total direito à nossa população, em especial a população mais empobrecida. Então, nesse sentido, também gostaria aqui de ressaltar o papel da ouvidoria da defensoria pública nesse processo. É superimportante uma ouvidoria forte, como a que a defensoria pública tem hoje. Garantido, sim, em o nome do seu ouvidor, Guilherme Pimentel, reconheceu o quanto que é importante a cada violação de direitos humanos ter a defensoria pública conosco, entendendo o seu papel democrático nesse Estado. Então, senhor presidente, sem mais delongas, parabenizar os servidores e as servidoras e garantir aqui, dentro dessa casa legislativa, o nosso papel em defesa e intransigente dos servidores e das servidoras públicas. Parabéns, essa luta foi ganha por vocês, mas também todo o Estado do Rio de Janeiro ganha junto, em especial a população mais pobre, a população preta, a população favelada que não tem direito ao acesso à justiça. Próxima oradora para declarar a voto, deputada Tia Ju. Senhor presidente, nosso queridíssimo defensor público geral, é um prazer, uma honra muito grande recebê-lo e receber os servidores da Defensoria Pública aqui na nossa nova sede, eu não poderia deixar, presidente, de agradecer mais uma vez a sensibilidade de Vossa Excelência no que se diz respeito ao trato com a população, com os servidores, com os trabalhadores que adentram essa casa para pedir o auxílio dos parlamentares nas suas diversas demandas. Muito obrigado, presidente, por já determinar aqui um pequeno acesso de um quantitativo desses trabalhadores aqui mais próximos da gente, que todos os deputados aqui gostamos desse calor humano de vocês, faz parte, nos incentiva, nos estimula cada vez mais. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Senhor presidente, e nobres deputados e deputadas, o que essa casa faz hoje, eu já quero declarar o meu voto favorabilíssimo. temor. Se é que existe esse termo, deputada Renata, se não existe, eu acabei de criar. Nós sabemos que a defessoria pública é quem atende ali na ponta a população mais carente, mais pobre, aqueles que não têm condição de pagar um advogado, de ter ali o acesso que ele precisa de apoio, deputado Alexandre, para atender as suas demandas. E é a defessoria pública ali que recebe essa população. E a defessoria pública é quem atende essa população, diga-se de passagem, muito bem, muito bem. Sempre que alguém me procura, deputada, como é que eu faço? Eu não tenho advogado. Querido, vocês têm os melhores advogados do mundo que se chama defessoria pública. E eu sempre faço o encaminhamento dessa pessoa para a defensoria. Eles voltam agradecendo, deputada Alana, muito felizes, porque, de fato, eles se empenham na defesa daqueles que mais precisam, como eu sempre uso o termo. O projeto que foi mandado a esta casa, que prevê a estruturação da carreira dos servidores, o quadro de apoio da defensoria pública, é especificamente isso, plano de carreira e de salário para uma categoria do sistema de justiça do nosso Estado que nunca foi atendida, que nunca foi assistida. Por que a defensoria é a única do sistema de justiça, deputado Valdeck, que não tem um plano de carros, carreiras e salários, que não tem os seus salários, que não tem os seus salários adequados dignamente para o exercício das suas funções, por que se eles fazem parte também do quadro do sistema de justiça do nosso Estado? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, deputados e deputadas, senhoras e senhores, aqueles que nos assistem pela TV Alérgica, que nos acompanham pelas redes sociais, o deputado Luiz Paulo, queridíssimo, nada mais é do que uma justiça. O que nós estamos fazendo é corrigir uma injustiça histórica. E a gente precisa aqui chamar atenção ao querido governador Cláudio Castro, que eu admiro, ao líder do governo, nós precisamos fazer essa reparação. A gente precisa ter servidores estimulados. Volto a dizer, eles são os únicos do sistema de justiça que não tem salários dignos e equivalentes à sua função. Façamos essa justiça aqui hoje, defensoria forte, defensoria digna, defensoria recebendo o que lhe é digno receber. Parabéns a vocês, parabéns a esta casa, parabéns a todos, porque quem ganha, quem ganha com isso é a população do Estado do Rio de Janeiro. Quem ganha com isso são aqueles mais carentes e que mais precisam. Muito obrigada. Próximo orador para declarar a voto, deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, deputado André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados, meu querido defensor público-geral do Estado, doutor Rodrigo Pacheco, servidores e servidoras da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Belmonte, que preside a entidade representativa desses servidores e servidoras, meu constante interlocutor nos debates sobre a situação do serviço público no Rio de Janeiro, membro ativo, atuante e destacado do FOSPERG. quero saudar também Andréa Sena, representando aqui a entidade que congrega defensores e defensoras públicas do Estado do Rio de Janeiro, Andréa Sena, nossa defensora, e a defensora Maria Carmen, nossa colega, Luiz Paulo, no Conselho Consultivo da Comissão de Acompanhamento do Regime de Recuperação Fiscal. Ontem tivemos uma sessão e ali naquela comissão já tem uma bancada. Eu, o deputado Luiz Paulo e a Maria Carmen. Nós estamos numa bancada ali naquela comissão e eu quero agradecer a interlocução constante com a Maria Carmen. Olha, pessoal, eu considero que esse é um dia jubiloso para a Assembleia Legislativa e para a afirmação do papel do Estado à defesa do serviço público de seus servidores e suas servidoras. É uma bela resposta que dá, André, e eu cumprimento Vossa Excelência por esta pauta e pela organização dessa pauta nesse momento em que no Congresso Nacional, através da PEC 32, se tenta praticar um desmonte do Estado brasileiro, um desmonte da função pública, um desmonte do serviço público e isso aqui, esse projeto aqui, rema contra a maré, vai de encontro a essa lógica. Não é possível garantir democracia sem justiça e não é possível garantir justiça e, portanto, democracia, sem o trabalho da defensoria, sem o trabalho de vocês. Isso não é possível. Isso não é possível. E esse é o debate do nosso tempo. Nós estamos tanto em Brasília no Congresso Nacional confrontados à PEC 32 quanto aqui no Estado do Rio de Janeiro discutindo os rumos do nosso Estado face à adesão a um novo ciclo do regime de recuperação fiscal que impõe ou que tenta impor uma série uma série de condicionalidades duríssimas para o serviço público. Nós não vamos deixar barato. Nós não vamos permitir, por exemplo, deputado André Ciliano, que o Estado do Rio de Janeiro passe 10 anos sem fazer concurso público. Nós não vamos admitir que o Estado do Rio de Janeiro passe 10 anos congelando ou negando as diferentes categorias do serviço público, os seus planos de cargos, carreiras e vencimentos. Nós não vamos permitir que a gente não possa, que a gente possa passar 10 anos sem preencher as vacâncias de cargos públicos decorrentes de demissões, exonerações ou aposentadorias. Esse projeto é muito importante que a gente precisa, por um lado, reconhecer e valorizar isto que é, viu, doutor Rodrigo Pacheco, um orgulho e um patrimônio do Estado do Rio de Janeiro que é a nossa defensoria. É isso que vocês são, orgulho e patrimônio da cidadania fluminense. Orientando juridicamente os cidadãos e cidadãs, promovendo os direitos humanos, prestando serviço de defesa aos direitos individuais e coletivos, quaisquer que sejam, gratuitamente, sobretudo no Estado que tem sofrido muito com injustiças e com violações de direitos. A situação que afeta, por exemplo, nos territórios de favela, as famílias de origem popular, assassinatos constantes de jovens, negros, pobres e de periferia nesse Estado, quem está sempre na linha de frente, quem está sempre colocando-se à disposição é a defensoria, seus defensores, suas defensoras e o pessoal de apoio. Por isso, eu considero que esse é um projeto histórico, esse projeto só pode ter um destino. Aqui na Assembleia já teve destino muito bem articulado, que foi a sua aprovação unânime. No Poder Executivo só pode ter um destino, a sua sanção imediata, a sua implementação imediata para que mais de 10 anos depois, mais de 10 anos depois, se repare uma injustiça histórica. Eu li aqui, Gustavo, depois da nossa reunião e vou concluir, aquela tabela que você me deu, eu li desta tribuna há três semanas fazendo comparativo de salário de vencimentos no início da carreira e no final da carreira do pessoal de apoio da Defensoria e do pessoal de apoio de outros órgãos públicos estaduais. A Defensoria não pode e não deve e não merece ser o patinho feio do Estado. Ao contrário. Por isso, nós estamos aqui dizendo sim, cumprimentando vocês e eu quero falar para concluir. Não da condição transitória de deputado, essa é uma condição transitória, mas como servidor público que sou, professor da Universidade Federal Fluminense e, sobretudo, como cidadão desse Estado, eu quero dizer a vocês muito obrigado, muito obrigado pelo trabalho cotidiano, muito trabalho, muito obrigado por se colocar à disposição daqueles e daquelas que mais precisam. Viva a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, viva defensoras, viva defensores, viva o pessoal de apoio de todas as categorias. Próximo orador, escrita nova, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, presidente, boa tarde, doutor Rodrigo Pacheco, boa tarde a todo o quadro da Defensoria Pública da Defensoria Pública do nosso Estado. Boa tarde, nobres deputados e deputadas. Muito prazer estar de volta depois de um longo inverno, nessa quarentena, e num dia tão importante em que a gente aprova esse projeto que é fundamental. eu, como mulher negra, favelada, vi a citação aqui da deputada Renata, deputada Tia Ju, da importância de um órgão como a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que há tantos anos luta em defesa dos mais pobres, daqueles e daquelas que sabem exatamente o peso da pobreza, da criminalização da pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Eu fico emocionado, porque conheço o trabalho da Defensoria. São muitos anos nesse Estado, e a criminalização da pobreza, a execração da pobreza, acaba também impactando na atuação dos defensores, defensoras, que são também olhados hierarquicamente como menores. E hoje, nós estamos aqui corrigindo esse erro histórico, garantindo a isonomia no Estado para essa categoria, garantindo a possibilidade de uma Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. esse Estado que vitimiza cotidianamente em todas as áreas os mais pobres, principalmente as mulheres negras faveladas, periféricas e os jovens negros periféricos. É a Defensoria a porta de entrada da pobreza em busca da efetivação do direito, da concretização da justiça. hoje, essa Casa aprova, repara e garante que estes trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras públicos, que têm uma memória técnica, mas têm uma memória de luta, doutor Rodrigo, que não medem esforços para estar ao lado da população mais pobre, nos seus espaços de pobreza. Não é só dentro dos seus gabinetes ou das suas salas na Defensoria. É no chão da favela, é nas periferias. Então, hoje, esse projeto corrige uma injustiça histórica, garante isonomia, garante o reconhecimento de um trabalho que é fundamental. quero aqui afirmar, reafirmar, emocionada, a importância histórica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Não há um favelado, não há um pobre, não há um necessitado, uma necessitada, que não conheça as portas da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, deputado André Ciliano, hoje, que bom que eu posso estar aqui presencialmente para votar favoravelmente a esse projeto e para externar o meu respeito, o meu agradecimento, a minha admiração, que hoje estou destilado como parlamentar a essa instituição. claro que não podia deixar de mencionar a parceria com o núcleo de defesa da mulher, com o núcleo de combate ao racismo e com o núcleo de defesa dos direitos humanos. Não poderia deixar de mencionar aqui a parceria com o doutor Rodrigo Azambuja na luta e defesa da juventude e da adolescência. É ruim citar nomes, né? Porque a gente acaba esquecendo. Mas, hoje, historicamente, nós corrigimos, reparamos essa injustiça e celebramos a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. vida longa, força e garantia de direitos para todos e todas e todes nesse Estado. Deputado Alexandre Freitas. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos aí da galeria. Boa tarde, doutor Rodrigo. Eu não venho aqui discutir um mérito, porque eu entendo que um plano de cargos e salários é o mínimo que um servidor público precisa para ter dignidade no seu ofício. eu não venho aqui discutir reajuste, muito menos do pessoal da galeria, que não pertence à elite do serviço público, que hoje, infelizmente, se garante muitos privilégios. O que eu venho discutir aqui é, principalmente, a nossa função de fiscal orçamentário. Doutor Rodrigo, eu costumo dizer que os parlamentares são prestadores de serviços e têm algumas funções essenciais. Legislar, como todo mundo sabe, fiscalizar, articular politicamente e informar melhor a população. E nessa função de fiscalizar, nós, aqui, desse parlamento, somos fiscais da atividade fim do Executivo, poder ao qual a Defensoria Pública pertence. Mas nós somos, antes de mais nada, fiscais orçamentários. Fiscais orçamentários dos três poderes e de todos os órgãos autônomos. Ainda que Judiciário e Ministério Público não gostem muito dessa função. Mas é por conta de uma omissão histórica dessa Casa que o Estado do Rio entrou numa crise sem precedente, quando em 2014, por conta de aumentos irresponsáveis, a gente viu aposentados sem ter o que receber servidores com seus salários atrasados. Então, a minha preocupação é essa. E confesso que me causa bastante preocupação quando eu vejo um estudo de impacto orçamentário baseado numa projeção de 11 anos do IPCA. Nós sabemos que isso é um exercício de futurologia. Não tem como a gente prever qual será o IPCA daqui a 11 anos. Então, essa é a minha primeira preocupação. quando eu analisei o impacto orçamentário da presente proposta, eu vi que a Defensoria Pública vai saltar de 680 milhões para 800 milhões. E essa é a minha preocupação. No final das contas, vamos ter dinheiro para pagar por isso? A gente viu, novamente, a gente viu aumentos irresponsáveis acabarem com o orçamento do Estado do Rio de Janeiro. O regime de recuperação fiscal, em resposta ao ofício da Defensoria, apontou que existe 25 pedidos de aumentos remuneratórios. E aí, os deputados que defendem as polícias precisam, então, correr para que as suas demandas cheguem, porque o regime já disse que não existe contrapartida para atender os 25 pedidos. E é essa responsabilidade que nós precisamos ter. Por fim, eu não vou dizer aqui que existe uma dispensabilidade do serviço da Defensoria. Sabe por quê? Porque eu fui advogado durante alguns anos. Eu conheço muito bem o serviço feito pela Defensoria Pública, que é de extrema necessidade e essencialidade. E é por isso que nós precisamos valorizar. Uma coisa que eu percebi no serviço público é que para cada servidor dedicado, e eu tenho certeza que todos aqui são, porque senão não estariam aqui, para cada servidor dedicado, infelizmente, existem dois que não trabalham como deveriam. E a gente precisa ter isso como referência aqui no Estado do Rio de Janeiro para valorizar todos esses que trabalham. Porque o que não trabalha, ao longo dos anos, vai desestimulando, vai desmotivando. Então, para que a gente garanta a valorização do servidor, a gente precisa ter um sistema que garanta que aqueles que não querem trabalhar, que entendem que o dia da posse é o dia da sua aposentadoria, não continuem mais no serviço público, vá procurar outro ofício. Em contrapartida, esses que ficam, e eu tenho certeza que todos aqui vão ficar, sejam de fato valorizados e não tenham que ficar me indigando aumento de salário aqui no Parlamento. Obrigado, presidente. Próximo orador, inscrito é o deputado Flávio Serafini. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, defensor público, geral, Rodrigo Pacheco, Boa tarde a todos os servidores da Defensoria que estão aqui vivenciando uma conquista histórica. Eu quero cumprimentar cada um de vocês na figura do presidente da associação, dos servidores da Defensoria Pública, do Gustavo Belmonte. e eu faço questão de citar o nome dele e de citar os cargos que hoje estão sendo contemplados por esse plano de cargos, carreiras e salários. Os analistas processuais, os analistas especializados e os técnicos administrativos. porque a aprovação desse projeto, a aprovação desse PCCS, ele é histórico, porque no Rio de Janeiro só tem duas categorias que até o dia de hoje não possuem um plano de cargos, carreiras e salários. E uma dessas categorias é a dos servidores da Defensoria Pública. E isso não é à toa. Isso está relacionado com o papel que a Defensoria Pública cumpre de garantir acesso à justiça para a população mais pobre, para a população mais necessitada do Estado do Rio de Janeiro. Então, a aprovação desse projeto hoje, a aprovação desse projeto, ele não é importante só para os servidores, ele é importante porque ele consolida o papel, o lugar da Defensoria Pública como uma instituição fundamental para garantir o acesso à justiça no Estado do Rio de Janeiro. E garante isso como? Garante isso contemplando os seus servidores com plano de cargos, carreiras e salários. Porque os defensores públicos são fundamentais fundamentais, doutor Rodrigo, e eu não vou citar nenhum nome, porque são tantas parcerias com núcleos, com defensores que atuam nos diferentes municípios, mas essa votação de hoje, ela fortalece a democracia fortalecendo os servidores, aqueles que muitas vezes não aparecem no trabalho cotidiano para quem está do lado de fora. mas eu, doutor Rodrigo, atualmente estou exercendo o mandato de deputado estadual. Eu sou professor da Fundação Oswaldo Cruz, mas eu fui técnico-administrativo, eu fui servidor e eu sei a importância do trabalho do servidor que muitas vezes não aparece. E como esse trabalho muitas vezes não aparece, muitas vezes esse trabalho não é valorizado como deveria. E hoje, a gente aqui, no Parlamento do Rio de Janeiro, dá um passo importante para valorizar o trabalho de profissionais que são fundamentais, cujo trabalho é essencial para que a defensoria pública seja o órgão estratégico, a instituição estratégica que é para a democracia e para o acesso à justiça no Estado do Rio de Janeiro, mas que nem sempre o rosto desses servidores aparece cada vez que a defensoria garante acesso à justiça. Mas hoje, esses rostos estão aqui, estão aqui valorizando esse momento e garantindo que essa injustiça seja corrigida. E aí, homenageando os servidores da defensoria, presidente, eu faço um chamado a todos nós do Parlamento que a gente corrija também a outra injustiça que ainda resta no Estado do Rio de Janeiro, que é os profissionais da Universidade da Zona Oeste, os profissionais da nossa UESO. porque agora que a gente já aprovou que vai ser lei o PCCS dos servidores da defensoria, agora nós temos que aprovar também o PCCS dos servidores da UESO, que também não é à toa, que também não é à toa, que é a instituição de ensino superior que está lá na Zona Oeste, que os professores estão, que os servidores estão, como os servidores da defensoria ainda estão há sete anos não só sem nenhuma recomposição de perdas, como também sem um plano de cargos, carreiras e salários para valorizar a carreira e nesse cenário que a gente vive no Rio de Janeiro para diminuir os impactos desses anos todos de inflação corroendo os salários. Então, viva a defensoria pública, viva os servidores da defensoria que garantem o acesso à justiça de tanta gente. o próximo orador de escrito para declarar é o deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático André Siciliano, grande defensor Pacheco, servidores, defensoria em peso aqui, prestigiando esse dia histórico na Assembleia Legislativa. Parabéns. eu quero dizer o seguinte, não tem uma audiência pública que a gente faça aqui para defender estudante, para defender movimento negro, para defender LGBT, para defender sem terra, que a defensoria pública não esteja presente. A defensoria defende todos aqueles que têm que ser defendidos. defensor-geral, hoje nós vamos defender a defensoria, porque todos os dias é a defensoria que defende, e hoje ela tem que ser defendida, tem que ser feita justiça, por que que todas as áreas tiveram a consideração das suas perdas? E a defensoria corre atrás disso há 11 anos e não é atendida. Por quê? Porque o Ministério Público, por exemplo, com quem temos uma excelente relação, vários crimes ambientais, vários crimes contra as religiões afro, nós ajuizamos e o Ministério Público foi atrás e conseguiu vitórias. Mas a defensoria, e eu digo que a defensoria pública do Rio de Janeiro, André Celiano, é a melhor defensoria pública do Brasil, do Brasil. Não há nenhuma justificativa para os funcionários, os técnicos, os servidores da defensoria não serem contemplados com dignidade. Não há nenhuma justificativa. em bom momento, defensor Rodrigo, esse projeto chegou aqui na Assembleia. Em bom momento, deputado André Celiano, nosso presidente, fez um acordo para ele ser votado hoje. Hoje, todos os deputados retiraram as suas emendas. Isso mostra o apreço do nosso presidente e de todos os deputados ao valor da defensoria pública e dos seus servidores. O governador, seguramente, vai sancionar esse projeto. E se não sancionar, a gente derruba o veto. Mas ele vai sancionar. Ele vai sancionar. E depois, nós vamos fazer o cumpra-se para essa lei ser cumprida, para esses recursos chegarem aonde eles têm que chegar. Eu presido, nessa casa, uma comissão chamada do cumpra-se, que é para o cumprimento das leis. Eu tenho muitos mandatos, já provei mais de 200 leis, nenhuma para dar nome de rua nem bajular poderosos de plantão. E cedo, eu aprendi que muito mais difícil do que aprovar uma lei é fazê-la ser cumprida, ela se converter em direitos de cidadania para os cidadãos, para os estudantes, para o meio ambiente, para os LGBTs, para os funcionários, para os professores, para os profissionais da saúde. Então, eu tenho me dedicado ao cumpra-se das leis. E é com muita alegria e convicção que a comissão do cumpra-se vai se dedicar ao cumpra-se da lei da defensoria. Para ela não ficar no papel alimentando cupim nas gavetas dos burocratas e dos poderosos de plantão. Leia para ser cumprida, reconhecimento é para acontecer de verdade, não só nas palavras, mas em gestos concretos que expressem esse reconhecimento. Parabéns, defensoria pública. Continuem fazendo esse trabalho excelente que não deixa os sem teto, os sem terra, os sem direito, os sem emprego. Infelizmente, com esse governo federal insensível e autoritário, milhares de pessoas têm morrido de Covid e não deveriam estar morrendo porque faltou vacina, faltou informação e faltou prevenção. Então, são muitas as pessoas nesse país que estão sem emprego. O ministro da educação, que ficou quieto muito tempo, fácil descalabro da educação, falou duas frases, as únicas duas que ele disse, sensacionais. A primeira que ele disse, universidade deve ser para poucos. e a segunda, alunos com deficiência atrapalham o estudo universitário. Frases tipicamente hitleristas, como é que o ministro da educação, ele está reprovado, reprovado, não se fala assim de pessoas com deficiência. E eu digo isso porque eu sei que a defensoria pública defende as pessoas com deficiência, defende sim e continua em defendendo. Parabéns, vocês são nosso orgulho e hoje se fez um pouquinho da justiça. Parabéns, defensoria. O próximo orador inscrito é o deputado Jaumir. Obrigado. 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 Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Rodrigo Pacheco, defensor-geral do Estado. Boa tarde a todos os deputados, boa tarde a todos os funcionários de defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer, presidente, que nada nessa vida é por acaso, né? Tudo é o tempo de Deus. Eu não tinha subido ainda nessa tribuna para falar, para manifestar o meu voto, para declarar o meu voto. E, deputado Bruno Dauari, eu tenho uma relação direta com a defensoria pública. O meu pai, o senhor Jaumir Cabral, foi segurança do doutor Marcelo Bustamante, que há três anos atrás veio a falecer, sofreu um infarto, que era uma pessoa que foi muito, foi uma pessoa muito importante na minha vida. meu pai, policial militar, batalhador, me ajudou, se sacrificou para ajudar a pagar a minha faculdade, faculdade de direito. E eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu conheci o doutor Marcelo Bustamante. Ele dizia, me chamava de Júnior, Júnior, você tem que fazer o concurso para a defensoria pública. Júnior, você tem perfil de defensor público, porque você quer sempre ajudar as pessoas. e Deus não quis que eu seguisse a carreira como defensor, mas existem alguns pontos marcantes, presidente, na minha relação com a defensoria pública. Primeiro, a relação do meu pai com o doutor Marcelo, porque o doutor Marcelo dizia que meu pai não era a segurança dele. O doutor Marcelo dizia que meu pai era como se fosse o irmão dele. E se o doutor Marcelo era irmão do meu pai, o doutor Marcelo era como se fosse um tio para mim. E quando eu fui servir o quartel, na aeronáutica, ali no terceiro comar, eu iniciei o recrutamento já fazendo o meu primeiro período de faculdade. E eu tinha muita dificuldade para estudar, porque quem foi militar, quem foi recruta, quem foi soldado, sabe da dificuldade que é você conseguir conciliar o quartel, porque a escala de serviço é muito apertada com os estudos. Mesmo assim, eu me mantive firme. Eu me lembro que eu ia para a faculdade, eu ficava em pé lá atrás, deputada, Baltazar, com uma camisa de recruta toda encardida. E eu tinha muita dificuldade porque eu ficava com sono, eu queria dormir, porque eu acordava muito cedo vindo de São Gonçalo pegando ônibus de madrugada, não tinha carro. E tinha hora para entrar no quartel, mas não tinha hora para sair. E eu queria estudar, eu não queria seguir, nada contra, mas eu queria evoluir na minha vida. e eu lembro que o doutor Marcelo disse assim, Jaumir, eu vou trazer seu filho para cá, vou trazer o Júnior para cá. E eu lembro que ele fez um ofício para o terceiro Comar e na época o meu major brigadeiro autorizou que eu fosse ficar cedido na defensoria pública. E eu fui recebido por um defensor chamado Leonardo Rosa Mello da Cunha, a que eu tenho uma grande admiração, que depois fora meu padrinho de casamento em 2010, o irmão que a vida me deu. Tive oportunidade de estagiar com Marco Aurélio Bezerra de Mello, que hoje é desembargador, especialista em direitos reais. Tive oportunidade de estagiar com Alexandre Paranhos, Denis Sampaio, dentre outros defensores, doutor Rodrigo. Mas um dos pontos mais marcantes ali da defensoria pública foi todo o ensinamento que eu tive não somente com os defensores, mas com os funcionários também, principalmente com os funcionários. Que uma das maiores reclamações era a questão não só da estrutura, mas também da questão salarial, da questão financeira. E eu passei por todo esse, acompanhei todo o processo de transição, a reforma da defensoria pública, a equiparação salarial dos defensores públicos, que a época foi um absurdo porque foi feito, não é doutor Andréa? Reencontrei doutor Andréa que me viu jovem, me viu garoto, aqui, esposa do doutor Raimundo que é um grande amigo também. E eu lembro doutor Rodrigo que a época foi como se fosse carneira das casas de barril, a equiparação salarial dos defensores. E Rodrigo, esse momento para mim é muito marcante, meu irmão, em poder estar votando a favor desses funcionários. Porque quando a gente fala de princípio da dignidade da pessoa humana, esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele tem um significado além daquilo que um estudante de direito aprende no primeiro período ou no segundo período. Ele é amplo esse princípio. E quando você trabalha e você não tem, na minha concepção, as suas garantias, você não tem dignidade no seu trabalho, você não tem um salário digno, na minha concepção também fere o princípio da dignidade da pessoa humana. E fazer parte desse momento, gente, para mim está sendo fundamental. E aproveitando o incêndio, aproveitando a oportunidade e queria agradecer a todos, queria agradecer ao presidente. Vou finalizar aqui, presidente, a minha fala, desculpa a minha empolgação, mas é um momento marcante para mim também. Nós tivemos uma emenda aprovada, pessoal. Se os funcionários do tribunal têm direito a receber indenização por férias não gozadas, por que que o funcionário da Defensoria Pública também não tem esse direito? Então, a nossa emenda está aqui. Adicione-se ao parágrafo décimo do artigo 14 do projeto de lei 4.601 de 2021, com a seguinte redação. As férias anuais remuneradas é que se referem os artigos 90 e seguintes, e a licença prêmio prevista nos artigos 129 e seguintes. Todos do decreto estadual 2.479 de 8 de março de 1979 poderão ser convertidas em pecúria indenizatória a requerimento do servidor. Plenário Barbosa Lima, sobrinho, 12 de maio de 2020, Deus abençoe a vida de vocês. Contem conosco. Parabéns, presidente, parabéns aos deputados. deputado Márcio Pacheco, por favor. Deputado Márcio. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, caríssimo defensor-geral do Estado do Rio do Rio de Janeiro, Rodrigo Pacheco, a quem eu carinhosamente chamo de vez em quando ou sempre de xará. Eu quero apenas fazer dois registros. O primeiro, como operador do direito. Eu, de profissão, sou advogado. Então, eu tenho por obrigação óbvia enaltecer e agradecer os operadores do direito da Defensoria Pública. Nós, advogados, não teríamos como levantar uma bandeira do justo direito se não fosse a impecável e justa necessidade que o Estado de Direito tem na Defensoria Pública, nos seus dirigentes e em todos os seus servidores. Então, a vocês, a nossa salva de palmas, nosso abraço e a gratidão à Defensoria por defender o Estado de Direito. E o segundo registro é na pessoa do defensor-geral. E eu faço esse registro porque, como líder do governo, eu recebi, para conversar longamente com a sua equipe e com a minha equipe, para debatermos com responsabilidade, deputado Eliomar, este que é, merecidamente, plano de cargos para os servidores. E o que mais eu quero apontar aqui foi a forma, primeiro, competente, respeitosa, mas muito responsável com a situação econômica e a situação da presença do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal. E, assim, o defensor o fez, trazendo não só o problema, mas a solução. Então, eu quero agradecer a vossa excelência, porque, ao trazer como chefe dessa instituição importante e garantidora de direito, o faz com responsabilidade, sabendo, deputado Valdeck, a importância que a instituição tem, mas também com responsabilidade, discutindo com o Poder Executivo, com essa Casa, diversas vezes, sem mencionar a possibilidade de colocar o Rio de Janeiro numa situação difícil, como, por exemplo, sair do regime de recuperação fiscal. Não é esse o tema. O estudo de impacto foi realizado, a proposta foi feita de forma absolutamente responsável e é neste ponto que eu gostaria apenas de ressaltar aos servidores, os senhores e senhoras tiveram um grande defensor, que foi o defensor Rodrigo Pacheco. Eu quero dizer, os ajustes apresentados, eu, além do compromisso de ser líder de governo, também tenho o honrado compromisso de presidir a Comissão de Constituição e Justiça, do qual o deputado Luiz Paulo faz parte, é o nosso decano na comissão, deputado Mink, a deputada Célia já está fazendo parte da comissão, porque participa assiduamente, deputado Valdeck, deputada Mônica, deputado Rodrigo Amorim, enfim, o nosso compromisso num projeto como esse é de extrema relevância e importância, porque nós, apesar, apesar de termos na Casa posições ideológicas que divergem, neste tema não há divergência. A importância da Defensoria Pública não é partidária, a importância da Defensoria Pública não tem coloração partidária, a importância da Defensoria Pública é unânime e, portanto, ela traz para essa Casa uma única só bandeira, a defesa do direito dos menos favorecidos. Então, como operador humilde do direito, como advogado, eu saúdo a Defensoria Pública e, como parlamentar nesta Casa, eu agradeço a forma responsável, diligente e absolutamente cordial com que o Defensor-Geral tratou este tema na Casa. porque, sabe, querido Defensor Rodrigo, uma matéria como essa que tem um clamor, ela poderia ser trazida nesta Casa de outra maneira. Por exemplo, colocando os servidores que absolutamente são fundamentais e importantes, pressionando o Parlamento, o que não foi de longe o que aconteceu. Pelo contrário, é motivo de celebrar. Mas isso só aconteceu pela condução de V. Exª. pela maneira que conduziu a discussão e o debate. Porque, se não fosse assim, deputado Valdé, qualquer tema de plano de cargos e salários já foi trazido nesta Casa de outras maneiras, meritórias. Talvez a maioria delas, mas nem todas de forma tão cordial. Então, parabéns à V. Exª. Parabéns aos servidores. Eu tenho certeza que vamos caminhar mais uma vez em parceria deste Parlamento com a Defensoria Pública e, em nome do governador Cláudio Castro, eu agradeço, como líder do governo, a maneira com que V. Exª encaminhou este projeto. Parabéns. Próxima. Oradora escrita. Deputada Dani, por favor. Seguida a Lana e a Eliomar e vamos à pauta. Senhor presidente, defensor-geral Rodrigo Pacheco, deputados e deputadas, acho que não preciso aqui me ater a repetir diversas declarações que tiveram, mas eu acho que é importante contextualizar os marcos desse debate. Hoje a gente aprova o plano de cargos e carreiras da área da Defensoria, plano que nunca existiu. E é muito contraditório para nós que, dentro do Poder Judiciário, tem essa discrepância tão grande entre Tribunal de Justiça, Ministério Público e a Defensoria. No entanto, eu, como uma jovem negra oriunda de favela, sei bem que essa diferenciação não é por acaso. Não é um demérito direto aos trabalhadores da Defensoria, não é uma função menos importante. No entanto, é uma função central de atendimento direto à população, especialmente à população mais vulnerabilizada. Ou seja, a não efetivação de um plano de cargos e carreira dessa área impacta diretamente no serviço e na qualidade do serviço que será prestado àqueles que mais necessitam. Afinal, a Defensoria, e sei bem, como presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania dessa Casa, o quanto que a Defensoria é central para atender àqueles que estão em segurança alimentar, àqueles que estão ausentes de uma moradia digna, àqueles que sofreram violações a partir da violência policial estatal. Então, há aí uma gama de atendimento que, normalmente, no português, claro, são aqueles mais lacradinhos, né? Os mais lacradinhos são os mais difíceis de atender e aqueles que qualquer serviço prestado diretamente é precarizado. Eu queria destacar aqui, para mim, três elementos que são centrais na aprovação desse plano e o quanto que ele melhora e qualifica o trabalho que já é prestado pela Defensoria à população no geral. O primeiro, já foi dito aqui, se refere à integração dos poderes, né? O quanto que a Defensoria sempre esteve presente e ativa aqui no Poder Legislativo, seja via representação nas comissões e audiências públicas, seja através das suas notas e pareceres técnicos, há proposições aqui colocadas. Essa integração, esse bom funcionamento entre os órgãos é fundamental. E aqui eu declaro com absoluta tranquilidade que o Poder Legislativo consegue, e não falo como uma deputada, mas sei que outros aqui o declararam, a gente consegue ter esse acesso direto à Defensoria e produzir política pública a partir disso. Eu queria destacar, como um segundo ponto, justamente essa produção de conhecimento, essa produção de reflexão sobre a política pública. Porque, a partir de um relatório da NUDEM, o Núcleo de Defesa dos Direitos das Mulheres, foi feito um relatório sobre o atendimento das DEANs, onde é acolhido mais de 40 relatos de atendimentos e violações, a partir desses atendimentos. Esse material produzido pela Defensoria Pública, aqui no Parlamento, foi central, porque, a partir disso, a gente desencadeou um debate que já acontecia aqui, mas com muito menos força. A deputada Marta Rocha, que já faz esse debate aqui na Casa há muitos anos, sabe o quanto é difícil a gente implementar uma ideia de uma DEAN com funcionamento ininterrupto, com pessoal totalmente especializado para o atendimento de violência contra a mulher, a padronização da norma técnica da DEAN aqui no Estado do Rio de Janeiro, que está muito aquém do que deveria ser. Então, o Rio de Janeiro tem, pelo menos, quase que metade das DEANs que deveria haver aqui no Estado. E esse estudo, esse documento, esse apanhado da Defensoria, até hoje é usado aqui na LERJ como base da produção de política pública do que fala sobre a violência contra a mulher. Então, acho que esse também é um papel que, muitas vezes, não é falado, mas é central. Porque, de onde a gente tira a política pública? Como produzir política pública? E é preciso tirar dos experimentos, das vivências na realidade concreta. E esse material foi uma vivência, uma realidade concreta. Por fim, eu queria destacar uma relação que a gente vem construindo, e, obviamente, não é de hoje, mas de muitos anos, dessa Comissão de Direitos Humanos diretamente com a Defensoria Pública. E aí, destacar algo que já acontece, efetivamente, a partir da minha gestão na presidência da Comissão de Direitos Humanos, que é um processo de estadualização. Porque é preciso ressaltar que a Defensoria, ela não atende apenas a capital, ela não atende apenas o eixo metropolitano. Ela está nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. E, toda vez que atendemos uma violação de direitos humanos, seja no Médio Paraíba, seja no Norte, Noroeste e Fluminense do Estado, seja na região serrana, na região dos lagos, a gente sempre encontra a parceria da Defensoria Pública para dar conta dessas violações. Então, acredito que esse atendimento acolhedor, mais humanizado, e que muitas vezes também é feito a partir da sua ouvidoria da Defensoria 1, um atendimento de busca ativa, ele é central, gente. É central porque eu sei o quanto que esses espaços não são para a gente. Eu sei o quanto que é difícil para um jovem, vindo da favela, sentir que esse poder faz parte da estrutura que o defende. O quanto é difícil a gente olhar para as instituições e se ver reconhecidos nelas. Isso, obviamente, a própria Defensoria ainda está aqui nesse processo, mas eu digo com absoluta tranquilidade que é uma das instituições mais preocupadas em reaver esse processo. Ou seja, se o Brasil é um país que foi colonizado e que tem a maior parte da sua classe trabalhadora não integrada na sociedade, acredito que a Defensoria é um dos órgãos que faz um papel mais central para que essas pessoas se sintam partes. Eu me sinto parte do Poder Legislativo e me sinto parte também de uma atuação que acredito ser combativa da Defensoria Pública. Então, nada mais justo e honesto do que nesse momento a gente aprovar esse projeto e parabenizo não apenas os meus amigos aqui também, parlamentares que votaram favoravelmente, mas a vocês, a todos vocês que fazem a Defensoria Pública acontecer. Porque ela não é um prédio, ela não é um emaranhado de leis. Ela é uma história contada e vivida por esses anos todos e ela é, sobretudo, a experiência no presente de quem faz a Defensoria acontecer no hoje. Parabéns, obrigado por todo o trabalho desempenhado e contem com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania da LERJ no que precisar. Próximo, oradora de escrita, nome do deputado Alana, por favor. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputadas e deputados, a todos os servidores, em especial e dar um boa tarde a toda a Defensoria Pública. É com grande satisfação... É com grande satisfação que contemplamos a presença dos senhores por uma luta, por uma justa e merecida aprovação de uma PL tão importante para os senhores e para as senhoras. Assim eu fico mais à vontade rapidinho. Eu fico muito feliz de saber que estamos aprovando aqui com unanimidade nesta Assembleia um projeto de lei de suma importância para todos vocês. E eu fico feliz também porque, no mês passado, o governador Cláudio Castro sancionou um projeto de minha autoria, que é o projeto de lei 9372 de 2021, que inclui no calendário oficial do Rio de Janeiro a Semana Estadual da Defensoria Pública. E quando eu fiz esse projeto de lei, foi uma forma com muita sensibilidade de estar homenageando a todos vocês. Uma classe que trabalha com tanta responsabilidade, com tanto amor e com tanto carinho. Mas todos esses aplausos que os senhores e senhoras estão dando, esses aplausos são para vocês, que vêm no decorrer de anos e anos trabalhando de uma forma ímpar e com uma grande desvalorização salarial. Esse projeto de lei da minha autoria foi uma forma que eu encontrei para honrar os senhores e as senhoras. Mas a honra maior é o reconhecimento no final da linha, que é onde vocês levam o sustento diário da vida de vocês, o reconhecimento e o comprometimento profissional. Faço aqui o coro a todas as palavras dos parlamentares que me antecederam. Não vou me estender, simplesmente parabenizá-los. Eu, em particular, ainda acho que o valor é bem simbólico, perto de todo o trabalho que vocês atuam diariamente a favor de uma população desfavorecida, que não tem condição nenhuma de pagar um profissional particular. Eu já vi minha mãe sendo usuária, parentes meus sendo usuários da Defensoria Pública, e todas as vezes em que eu, criança, estava ali junto com eles, todos os atendimentos eram com muito carinho e com sorriso e uma cordialidade ímpar de todos os senhores e todas as senhoras. Então, aqui, o meu parabéns por uma conquista, que é um direito de cada um de vocês. E podem ter certeza que, assim como foi aprovado com unanimidade nesta Casa, também esperamos que o governador sancione o mais rápido possível, porque mais que falar, mais do que palavras, é ser colocado em prática. Parabéns a todos vocês. Próximo orador é o nobre deputado Eliomar, seguido a deputada enfermeira Regiane. Deputado André Siciliano, presidente desta sessão, presidente do Legislativo e desta sessão. Preside os trabalhos desta sessão. nobre defensor Rodrigo Pacheco, meus senhores e minhas senhoras, quero aqui, vou ser rápido, primeiro porque eu subscrevo tudo o que foi dito até agora por aqueles que me antecederam nesta tribuna, no reconhecimento da importância e relevância dos serviços prestados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Aprovar um plano de cargo, carreiras e salários é a coisa mais justa que esta casa pode ter feito, porque oferece a garantia de um crescimento funcional daqueles que são servidores do público, da população carente do Estado do Rio de Janeiro. A acessibilidade garantida para quem não tem os recursos de contratar bancas ou advogados, isto é de uma justiça fantástica, garantida exatamente pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O reconhecimento do trabalho de vocês que é prestado diariamente à população carente do Estado do Rio de Janeiro, às vezes as pessoas não têm a noção do significado disto para a vida daqueles que precisam realmente ser olhados de forma diferente pela justiça do nosso país. Bom, tudo o que foi dito aqui eu subscrevo e faço aqui a minha homenagem a vocês, a todos vocês, a todos vocês, a Defensoria, sem exceção de ninguém, sem exceção de ninguém, desde aquele que comanda até o mais simples, pois todos eles fazem parte de um órgão que presta relevantes serviços no Estado do Rio de Janeiro para uma população necessitada. Então, aqui eu trago as minhas homenagens no reconhecimento e ao mesmo tempo falar do carinho que eu tenho exatamente por todos vocês. Um abraço fraterno, carinhoso e até a próxima. Estamos aí! deputado da enfermeira Rejane. Presidente, demais deputados, senhoras e senhores, muito rapidamente, porque já são quase cinco horas da tarde, eu vim aqui também para declarar meu voto e para parabenizar esses trabalhadores da Defensoria Pública que merecem mais do que tudo estarem aqui hoje tendo essa grande vitória. Sabemos que essa casa hoje vai na contramão da história do país que está lá em Brasília sendo apresentada uma PEC que diminui o poder dos funcionários públicos no nosso Estado e no nosso país. Então, esse Estado, o Rio de Janeiro, é essa casa legislativa que tem esse presidente que aqui dentro é apelidado de presidente democrático e estamos de parabéns porque aqui na data de hoje está sendo votado uma valorização desses trabalhadores que atendem a nossa população na questão judiciária e é por isso que essa casa nós temos orgulho de votar o PCCS da Defensoria Pública dos trabalhadores da Defensoria Pública e avançar no direito da classe trabalhadora. Parabéns à Defensoria e conte com o alerte. não vendo nenhum orador inscrito para declaração de voto o projeto foi aprovado vai para ainda hoje para a Casa Civil para o governador sancionado. Bom, a presidência agradece os parlamentares que retiraram as emendas e parabeniza o doutor Rodrigo e toda a sua equipe e toda a Defensoria por essa oportunidade de escrever a história na Defensoria. Parabéns, doutor Rodrigo. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 4618 de 21 de Autoria do Poder Judiciário mensagem 4 de 21 que estabelece em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal as regras gerais de reenquadramento dos servidores efetivos do quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro atingido pela ADIM nº 3.782 pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Servidores Públicos de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Permitir parecer pela Comissão Constituição de Justiça deputado Márcio Pacheco. Obrigado. Quantas emendas tem lá depois? Alô. Seu presidente, parecer é pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Servidores Públicos deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Segundo projeto da pauta. Sr. Presidente, parecer da Comissão de Servidores Públicos ao projeto de lei 4619-2020... 4618-2021 que estabelece em razão da determinação do Supremo Tribunal Federal as regras gerais de reenquadramento dos servidores efetivos do quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro atingidos pela DI 3782. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável, Presidente. Com os pareceres emitidos, eu quero dizer que o projeto recebeu algumas emendas e eu chamei os autores das emendas, as emendas foram retiradas, então o projeto vai à votação sem emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão em redação do vencido o projeto de lei 748-A de 15 de autoria dos deputados Marta Rocha e Márcio Pacheco que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com o transtorno do aspecto autista. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em cerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Anuncio em segunda discussão o projeto de lei 3803-21 de autoria do deputado Eurico Júnior que declara o município de Teresópolis a capital estadual da agricultura familiar. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em cerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Em primeira discussão, terceiro dia para recebendo emendas, Projeto de Resolução 458-2020 de autoria do deputado Pedro Ricardo que modifica o parágrafo segundo o artigo primeiro da Resolução 810-1997. O projeto recebeu duas emendas e retorna à comissão para aparecer sob o projeto E-Mendas. Anuncio em discussão o único projeto de resolução 503-21 de autoria do deputado André Siciliano, concede medalha tiradentes e respectivo diploma ao senhor Marcelo Muniz Neves, promotor de justiça, coordenador do lucro de investigação penal do Rio de Janeiro. Centro. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável ao deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária. Já volto no da Renata. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 1065-19 de autoria da deputada Dani Monteiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização gratuita de absorventes higiênicos femininos nas escolas públicas do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Parecer de comissão de constituição pela condicionalidade com emendas de defesa do direito da mulher favorável, de saúde favorável, de educação favorável e de orçamento favorável. Relatores e deputados Márcio Pacheco, Enfermeira Regiane, Marta Rocha e Luiz Paulo. Dependendo de parecer das comissões de constituição e justiça, efeito de direito da mulher, de saúde, de educação, de orçamento, de fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável à emenda 15, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 4 e 10, pela prejudicabilidade às emendas 2, 3, 6 e 11 pela emenda 2 da CCJ, pela prejudicabilidade às emendas 7 e 12 pela emenda 1 da CCJ, pela prejudicabilidade à emenda 13 pela redação original, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Não dá para a forma final, porque ele vai à redação do vencido. Ele está em primeira discussão. Em primeira discussão, então, apenas concluindo por substitutivo, presidente. Pela comissão de defesa do direito da mulher, para emitir parecer sobre as emendas de plenário, deputada Fermeira Regiane. Presidente, parecer da CDDM é contrário às emendas de plenário número 3, 5, 9, 10, 11, 12 e 16 e favorável às outras emendas. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Em primeiro lugar, elogiar aqui a iniciativa da nossa queridíssima deputada Dani Monteiro. Esse tema é atual, é pertinente e é urgente. e eu quero acompanhar o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafim. Apareceram as emendas, não é, senhor presidente? Favorável à emenda número 13 e contrário às demais emendas. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Sim, Márcio. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutiva da CCJ. Os senhores que aprovam, mas estão aprovados. Uma redação do vencido para... Segundo a discussão, anuncio o projeto de resolução 63021 de autoria da deputada Renata Souza, que concede medalha tiradente e respectivo diploma à Eliana Souza Silva, parecida comissão de normas internas e proporção externa, favorável ao relator do deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que ele discutir, em cerra da discussão, em votação, os senhores que aprovam, mas estão aprovados. Vai autógrafo. Perdão, promulgação. Olha só. Faltam 30 segundos para encerrar a sessão. Se vocês forem declarar o voto, eu não vou fazer a outra sessão. Não pode tocar. Está bom. Ok? Toca. Tranquilo. Deixa eu declarar. Não, não, pode declarar. Não. Pela ordem, presidente. Sim. Acho que é mais adequado a gente prosseguir a sessão. Eu só queria pedir para incluir alguns autores no projeto. Não vou declarar. Vou pedir apenas a inclusão da Franciane Mota. Sérgio Fernandes. E demais deputados também. Deputada enfermeira Regiane. Deputado Carlos Márcio. Deputada Dani Monteiro está concedendo coautoria ao projeto último da pauta. Não, não. Vamos fazer aqui. O grupo não vale. Porque tem deputado que não dá presença no grupo e vai ficar com falta. Deputados Eurico Júnior, Renata Souza, Mink, Marta, enfermeira, Flávio Serafini, Bebeto, Dionísio Lins, Valdeque Carneiro, Serginho, Célia, Eliomar, Mônica, Franciane também, senhor presidente. Porque deputado Sérgio Fernandes, deputado Franciane, também tem matéria semelhante na casa. Deputado Daniel Librelon, presidente. Subtenente Bernardo. Subtenente Bernardo, Alana. Deputado do Librelon, presidente. Pela ordem. Pela ordem, rapidinho. Deputado da enfermeira. Presidente, já foi conversado com vossa excelência, como deputado líder do governo, Márcio Pacheco, para trazer na semana que vem, o projeto de lei 2614 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados, no concurso para admissão, curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tem um acordo em relação às emendas em seguir o que está determinado pela CCJ. Então, a gente está solicitando que ele venha à pauta a partir de quarta-feira da semana que vem, para a gente matar logo essa questão aqui e, com certeza, a casa sair vitoriosa. Muito obrigada. Senhor presidente. Sim, deputado Daniel. Pedindo com a autoria no 1065-2019 da Dani Monteiro, deputada. Deputado Márcio Pacheco, eu fui procurado pela deputada enfermeira, que disse que tinha acordo com o Rodrigo Amorim e o Bruno Dauari trazer esse projeto para a pauta. Ela acabou de fazer questão de ordem e eu vou definir a questão de ordem e na próxima semana estará em pauta. Ok. Pode botar para votar, senhor presidente. Nada mais a tratar na ordem do dia. Presidência, consulto plenário para que a gente possa antecipar as sessões extraordinárias. Os senhores que aprovam nesse momento estão aprovados. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 17 de agosto de 21. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 57ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 3 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 17 de agosto de 2021. Anuncio, em regime de urgência, em primeira discussão, o projeto de lei 4619 de 21, de autoria do Poder Judiciário, mensagem 5 de 21, que promove alterações na lei estadual 4.620 de 11 de outubro de 2005, sem aumento de despesas e da outras providências. Dependendo de pareceres às comissões, com ação de justiça de servidores públicos e de orçamento, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Presidência, convido o deputado Márcio Pacheco para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. O parecer é pela constitucionalidade, senhor presidente. O parecer é o 4.619. É, o parecer é pela constitucionalidade, presidente. Tem, não é? Ah, é... Senhor presidente, na verdade, a V. Exª me encaminhou há pouco uma emenda ao projeto, deputado Luiz Paulo. Então, o que eu vou acolher, então, é fazer um parecer pela constitucionalidade com emenda. Com emenda. Não é isso? Com uma emenda. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Sim? Sim, presidente. Mas o parecer já foi entregue e conclui. Quero pedir a vossa excelência. concluindo por substituto e pedindo forma final de redação. Presidência, defere, pedido de vossa excelência. Pela Comissão de Servidores Públicos. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. 19. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Está vendo o que queira discutir? Encerrada a discussão. Pode cantar a verificação, presidente? Está encerrada a discussão por hora. Ok. Não haveram o que queira discutir? Encerrada a discussão. Em votação, parecida a Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação que a presidência refere. Verificação, verificação. Verificação. Que aprovam, permaneçam. Comissão, verificação, pedido pelo deputado Alexandre Freitas. Atenção, senhores parlamentares, estamos em procedimento de votação nominal. Para defender, presidente. Para encaminhar pelo novo deputado Alexandre. Senhor presidente. Presidente. Para encaminhar pela bancada da cidadania. Gostei da bancada da cidadania. Obrigado, presidente. Queridos colegas, mais uma vez, essa casa se depara com um projeto vindo do judiciário, com premissas extremamente equivocadas. Os fundamentos do autor trazem uma narrativa de que não vai haver aumento de despesa. No entanto, obviamente, com a aplicação do texto que eles trazem para nós, o aumento é mais do que evidente. Porque, tendo em vista que não existem os cargos que eles querem beneficiar, os servidores atuais vão acumular. É mais um aumento de salário sendo debatido por essa casa. Um aumento de salário em meio ao regime de recuperação fiscal que nós já estamos habilitados. Caso seja aprovado esse projeto, o Estado do Rio de Janeiro vai sim correr riscos, vai ter que inventar contrapartidas para atender as necessidades do judiciário. E aí é uma opção política de cada deputado aqui. Privilegiar o judiciário em detrimento de outros servidores ou atuar como fiscal orçamentário diante de mais uma proposição de um poder que não está sofrendo crise alguma. Uma proposta que vai onerar ainda mais o bolso do contribuinte de um poder que hoje é credor do Estado do Rio de Janeiro. O judiciário, quando emprestou 8 bilhões de reais ao executivo, uma situação totalmente absurda diante da administração pública, nós temos um poder que utilizou o dinheiro dos pagadores de impostos para se tornar credor do poder que mais entrega algum serviço para o cidadão que paga por isso tudo. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de atuação. Chegou a hora dessa casa levar a sério a sua autonomia, a sua atribuição de fiscal orçamentário e colocar um freio em quem tem por hábito trazer proposições que não têm sustentabilidade orçamentária. E que diante do regime de recuperação fiscal coloca as contas do Estado como um todo em risco. E é justamente por levar a sério essa função de fiscal orçamentário que eu representei no Tribunal de Contas contra diversos atos do presidente do Tribunal de Justiça que majoraram benefícios, que majoraram auxílios, sem sequer passar por essa casa. Então, é por isso que o novo encaminha o voto contrário em respeito ao pagador de impostos que não aguenta mais ter que pagar 32% na conta de luz. Hoje, nós tivemos um almoço com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e lá ele disse que ano que vem o Rio Grande do Sul vai reduzir a alíquota de ICMS de 30% para 25%. Então, por que que essa casa não começa a debater a redução de ICMS? O que nós estamos fazendo aqui de forma sucessiva é realocar o dinheiro do mais pobre, do contribuinte de ICMS para o bolso de servidores que não estão passando fome. Isso em meio a uma crise, em meio a uma pandemia. Nós precisamos começar a privilegiar o porteiro, a empregada doméstica para que paguem menos impostos. Não dá mais para a gasolina do Estado do Rio de Janeiro custar 7 reais. Isso é culpa do ICMS combustível. A gente precisa olhar os interesses de quem paga o imposto e não os interesses corporativistas de poderes que não fazem o dever de casa para economizar e reduzir a carga tributária de quem produz e gera riqueza nesse Estado. Obrigado, presidente. Deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Obrigado, 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 Sr. Presidente. Vamos votar agora o projeto de lei número 4.619 de 21 de autoria do Poder Judiciário que promove alterações na Lei Estadual 4.620 de 11 de outubro de 2025 sem aumento de despesa e da outras providências. Senhor presidente, a emenda do projeto assinado pelo chefe do Poder Judiciário, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, já o diz, promove alterações na Lei Estadual 4.620 de 2005 sem aumento de despesa. Então, não é verdadeiro o pressuposto que levantou aqui o digno representante do Partido Novo que vai gerar aumento de despesa. Além do mais, no fecho da justificativa, escreve o iminente desembargador. por todo o exposto demonstra-se que o projeto de lei se encontra em perfeita harmonia com os princípios constitucionais, com as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 101 de 2000 e as restrições impostas pelo regime de recuperação fiscal, a que se encontra submetido o Estado do Rio de Janeiro. E o TJ tem por norma, antes de encaminhar um projeto para essa Casa, submetê-lo ao órgão especial. Dito isso, senhor presidente, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco, deu parecer pela constitucionalidade com apenas uma emenda no que diz respeito à pecúnia indenizatória, limitando-a às férias anuais, como já que ocorreu, como já que ocorreu no projeto de lei da Defensoria, aprovado também no dia de hoje. Então, assim posto, não me parece pertinente a crítica que este projeto aumentará a despesa, porque assim afirma, ao contrário, o Tribunal de Justiça. Além do mais, senhor presidente, também o regime de recuperação fiscal não permite que se faça a redução de alíquota de ICMS, como deseja, e deseja isso não só o digno representante do Partido Novo, como todos os deputados. Se pudesse haver um Estado hipotético que seria um nirvana de existir uma sociedade sem imposto, seria ótimo, deputado Eliomar, só que tem que esse Estado não existe. Imposto também é utilizado para fazer justiça social, para fazer distribuição de riqueza. Parece, pelo discurso que eu me anteceder, que o Parlamento produz seus votos sem leitura aprofundada do que faz, sem fazer análise de forma e de mérito. E isso não ocorre. Não é porque eu voto de uma forma que todos os outros estão errados. Há que se respeitar a decisão de voto de cada um. E como eu sou acostumado a perder aqui em plenário, porque sempre faço parte da oposição, mas não desisto, não desisto, dessa vez, estou votando no mérito favorável ao presente projeto de lei. E também conclamo os senhores deputados a fazerem o mesmo, antes de encerrar, concedendo uma parte ao digno parlamentar Carlos Mink. Deputado Luiz Paulo, presidente André Siliano, eu até já votei favoravelmente e concordo com a sua linha de argumentação, mas eu ia pedir, eu estava lendo os anexos, conversando aqui com a deputada Célia Jordão, com o deputado Valdeck, não está muito claro, André Siliano Luiz Paulo, a conversão dos cargos, aquela tabelinha, como era e como ficou. Então, sem prejuízo da votação, eu acho que até por uma questão de transparência, que ficar claro, devia de ter na tabelinha, o cargo era assim e passou a ser assado. Esse era assim, passou a ser assim, manteve o valor, não aumentou conforme está na matéria. O deputado Luiz Paulo diz que não tem por que não acreditar e eu compartilho esse mesmo sentimento. Mas eu entendo, deputado André, presidente, deputado Luiz Paulo, orador, que perguntar no ofente, a gente podia pedir, independente da votação, um complemento de informação que fique no anexo, claro, como era e como ficou, para efeito de matar essa charada definitivamente. Era apenas isso que eu queria propor para o presidente André e para o orador Luiz Paulo. Se for acordado e o deputado Alexandre Freitas retirar a votação nominal, a gente não publica substitutivo e aguarda a informação dele. Existe outro ponto, presidente, que no texto ele faz referência ao anexo 8, sendo que esse anexo 8 não existe, o anexo 8 da lei. Então, existe inclusive um problema de texto bastante complicado. A excelência entrou na planilha eletrônica do... Posso concluir, senhor presidente? Por favor. Concluindo, senhor presidente. A decisão que vossa excelência tomar, para mim, evidentemente, está acatada, porque sou favorável ao projeto. Votando hoje ou não, votarei favoravelmente, porque sempre há contradições levantadas pelo Partido Novo quando se trata da defesa do funcionalismo público, mas são sempre favoráveis quando se trata das bolsas empresárias. Assim posto, encerro minha fala, senhor presidente. anexo oitavo aqui. Anexo oitavo aqui embaixo, cara. Aqui, Aqui, ó. Aqui, ó. É o oitavo. Ele remete o oitavo. Está ali o oitavo. Ele cita o anexo, o anexo segundo, fala o anexo sétimo da lei 4.620. O anexo terceiro cita o anexo oitavo da lei 4.620. O anexo está sim. Tem acordo sim ou não? Não. Não, você não acorda nunca. Você vive só dormindo. Nunca acorda. Não, vamos. Tem uma votação nominal. Se eu tirar a votação nominal, se eu tirar a votação nominal... Aí sai... Não. Aí a gente vai... Aí nós vamos... Em relação aos anexos que a vossa excelência está dizendo que não tem. Não, mas é... Acabei de ler agora o anexo oitavo. Como não tem? Não, não. Falando isso. Falando um questionamento do INC sobre a... Então, a gente... Nós vamos chamá-los aqui, pedimos as informações e a gente só publica o substitutivo aprovado. Vossa excelência pode conseguir na vota contrária. Mas fica acordo. Não, porque só a vossa excelência que está levantando. Tem um anexo. Como é que não tem anexo? O INC... Está esclarecido, o INC? Obrigado. Obrigado, deputado Mim. Eu vou ter a votação. Ok? Então, está retirando a votação nominal. Ah, você, vossa excelência? Não tem. O homem só vive dormindo. Mas, vossa excelência, não tem aumento de despesas. O deputado Luz Paulo viu pela comissão de tributação. Mas, sem problemas. Estamos em procedimento de votação nominal no painel ou no sistema. tem que entrar com a fotografia no sistema. Ok? A presidência vai fazer a votação nominal. Zé I. Deputado Alexandre Quinoploch. Deputado Alexandre Quinoploch. Deputado Anderson Moraes. Deputado Atila Nunes. Deputado Atila Nunes. Deputado Bebeto. Deputado Bebeto. Está presente. Vai, Bebeto. Está sem som, Bebeto. Aí. Voltou. Voto sim, presidente. Deputado Bebeto, vota sim. Qual é o problema? Porque essa votação é nominal. Tem que ser no sistema, Bebeto. Você consegue entrar aí no seu Zoom? Tem um sistema de votação aí no Zoom. Vou pedir assessoria que possa entrar em contato do deputado Bebeto. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputada Célia Jordão. Deputada Célia Jordão. Deputado Charles Batista. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Salema já votou. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Pobel. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Hélio está votando no grupo. Deputado Jair Bittencourt. Mas ele tem que votar lá na. Ele tem que votar no sistema. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jair Bittencourt. Eu vi que o Coronel Jairo está tentando também, vou pedir assessoria para entrar em contato. Deputado Coronel Jairo. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Filipe... Não, já chamei aqui. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado... Vem aqui, Jairo. Deputado Márcio Galberto. Fala com o Jairo. Deputado Márcio Galberto. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Já foi. Deputado Renato Zaca. Deputado Renato Zaca. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Ronaldo Anqueta. Deputado Ronaldo Anqueta. Deputada Rosane Félix. Deputado Rubens Montempo. Deputado Rubens Montempo. Deputado Subtenente Bernardo. Tem que votar pelo sistema, Bernardo. Vota sim. Tem aí votação no seu controle. Deputado Vandro Família. Deputado Vandro Família. Deputado Elton José. Deputado Elton José. Deputada Zeydan. Deputada Zeydan. A presidência vai proceder à segunda chamada. Alexandre Quinoploque. Anderson Moraes. Bruno Dauaire. Carlos Macedo. Chiquinho da Mangueira. Carlos Augusto. Fábio Silva. Felipe Soares. Felipe Poubel. Franciane Mota. Jorge Felipe. Marcelo Dino. Márcio Canella. Márcio Gualberto. Marcos Abraão. Marcos Miller. Noel de Carvalho. Renato Zaca. Rodrigo Amorim. Ronaldo. Rosane Félix. Rubens Montempo. E deputado Elton. Presidente, eu já votei, presidente. Só para o senhor... Ok. Tudo tranquilo, deputado Alexandre Freitas. Presidente André Siciliano. Meu voto foi sim, tá, presidente? Obrigado, Brazão. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu. A presidência proclama o resultado. Votaram 44 senhores parlamentares, dois nãos, 42 sims. Projeto foi aprovado, vai autógrafo. Só tinha um. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, no dia mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 17 de agosto. A presidência é convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura do ato da sessão anterior. Atenção, assessoria de som. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 157ª sessão extraordinária, que, iniciada às 17 horas e 3 minutos, encerrou-se às 17 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 17 de agosto. Anuncio o regime de urgência em votação e discussão única para o projeto de lei 2 de 2015, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual 4.247, de 16 de dezembro de 2003, dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Apareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade e saneamento ambiental favorável, defesa do meio ambiente favorável, economia e indústria de comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Rosenberg, Reis, Valdeque Carneiro, Carlos Mink, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de saneamento ambiental, defesa do meio ambiente, economia e indústria de comércio, de orçamento, as emendas de plenário. Para mim, deparecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Alô. Sr. Presidente, o parecer é favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 3, 4, 6, 10... Perdão. 3, 4, 6, 7, 10 e 16. Pela prejudicabilidade da emenda 11, pela rejeição da emenda 5. Pela prejudicabilidade da emenda 14, pela aprovação com subemenda aglutinativa da emenda 6. Contrárias demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Valdeque Carneiro. Favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Meio Ambiente, deputado Carlos Bink. Presidente, primeiro parabéns pelo projeto. Saneamento Ambiental já passou, Schmidt. Do Meio Ambiente já passou, amigo. Vossa Excelência, quer emitir, aparecer, Schmidt? 10 e 6. Posso não aparecer, presidente. O presidente se chama atenção, agradece ao deputado Valdeque. Deputado... Aparecer favoráveis emendas 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 22. Contrárias demais. Ok. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque. A Comissão de Economia vai acompanhar, vai ser favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Defesa do Meio Ambiente, Gustavo Schmidt. Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Vai ser favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, Márcio Bacheco. Favorável, presidente. Deputado Carlos Augusto quer consignar o voto da primeira sessão extraordinária favorável. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da CCJ, conforme a final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Para declarar mais tarde. Em regime de urgência, em discussão, o único projeto de lei 4.515 de 21, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que institui no Estado do Rio de Janeiro o programa de eliminação de emissões de gases poluentes nos sistemas intermunicipais e municipais de transporte coletivo de passageiros. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Defesa do Meio Ambiente, Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, de Orçamento de Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. O presidente se defere pedir de vossa excelência. Não, não, não tem forma, não tem como. Não, não, mas tem 71 emendas. Vossa excelência, leu 4515. 4515. 4515, então eu retiro a forma final de redação, apenas concluindo por substitutivo, senhor presidente. Pela Comissão de Transporte, deputado, deputada Enfermeira Regiane. Deve estar com mau contato aí, ali. Vai, por favor, ali. Presidente, eu falei com o presidente da Comissão de Transporte e falei também com o autor do projeto, é que no final os trabalhadores e sindicatos estão como convidados fazendo parte dessa comissão gestora. E a gente só tirou a vírgula, então é favorável com emendas para que eles se mantenham. Supressiva. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Presidente, antes de dar o parecer, eu gostaria de deixar registrado que esse projeto é de extrema importância. E esse comitê deveria ter... Fiz até duas emendas ao projeto, nas quais deixam bem claro que a gente tem que criar uma secretaria executiva para tomar conta desse comitê, ligada provavelmente à Casa Civil. E também na redução desses prazos de 8 anos e 20, para 5 e 10, porque eu acho que em 20 anos a situação vai estar muito mais complicada do que está hoje. Então, o meu parecer é favorável com emendas. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Eurico Júnior. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, se é a discussão, o presidente de proposta recebeu 71 emendas e retorno às comissões. Um abraço, até amanhã. Papai do Céu abençoa todas e todos. É emitir o parecer, não é? Marquinho. É esse aqui agora? É o outro, Marquinhos, é o outro. 437. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, de tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 437, 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que cria o Fundo Estadual de Proteção dos Animais, FEPA e da Outras Providências, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade com Emenda. Relatou o deputado Carlos Mim. Pendente de parecer das Comissões de Defesa e Proteção dos Animais, de Saúde, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, de Orçamentos, Finanças, Fiscalização e Controle. Para emitir parecer, pela Defesa e Proteção dos Animais, deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputada Rosane Félix. Deputado Bebeto. Deputado Daniel Liberon. Deputado Marcelo Cabelereiro. Marcelo do Seudino. Deputado Marcelo do Seudino. Deputada Franciane Mota. Deputada Lucinha. Deputado Giovanni Ratinho. A presidência... Deputado Giovanni Ratinho. A presidência designa a deputada... O deputado Valdeque Carneiro, para emitir parecer. Deputado. Deputado Cheju. Deputado Liberon, voto favorável. Desculpa, mas o deputado Daniel Liberon acabou de dar... Agradeço o deputado Valdeque Carneiro. Deputado Daniel Liberon votou favorável. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Aparecer favorável. Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputado Azeidão. Deputado Rubens Bontempo. Deputada... Seria eu, mas estou na presidência. Deputado Vando Família. Deputado Valdeque Carneiro. A presidência designa a vossa excelência para emitir parecer. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. O parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado Márcio Canela. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, o presente projeto recebeu 13 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 1283 de 2019, de autoria do deputado subtenente Bernardo, que estabelece obrigatoriedades às concessionárias prestadoras de serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário, na forma que menciona no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendente e pareceres das comissões de constituição e justiça, de defesa do consumidor, de saneamento ambiental, de economia, indústria e comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, o parecer é pela Constitucionalidade com emendas. Para emitir parecer pela defesa do consumidor, deputado Fábio Silva. Deputado Dionísio Lins. Senhora Presidente, com muita honra, parecer favorável. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Saneamento Ambiental. Deputada Lucinha. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Valdeque Carneiro. O parecer é favorável. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. O parecer é favorável. Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado Márcio Canela. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, o Presidente do Projeto recebeu oito emendas e retorna às comissões. Anuncio projeto de lei número 3092, 2020, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos condomínios edilícios a comunicarem aos órgãos de segurança pública ocorrência de casos de maus tratos a animais no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de defesa e proteção dos animais, de segurança pública, assuntos de polícia, de orçamento, finanças, fiscalização e controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Pela Constitucionalidade, com emendas. Pela defesa e proteção dos animais do Estado do Rio de Janeiro, deputado Pedro Ricardo, deputado Chico Machado, deputada Rosane Félix, deputado Bebeto, deputado Daniel Liberon, deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Danilo Liberon, deputado Daniel Liberon, o seu som está ruim, deputado, não está dando para ouvir. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela segurança pública e assuntos de polícia, delegado Carlos Augusto. Acompanhe a CCJ, presidenta. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização, Financeiro e Controle, deputado Márcio Canella, Anderson Alexandre, Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presente projeto recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 4020-2021, de autoria do deputado Anderson Moraes, que institui a política estadual de combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para consumo humano, em consonância com a Lei Federal nº 14.016, de 21 de junho de 2020, na forma que menciona pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Segurança Alimentar, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Indústria e Comércio, Economia e Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, eu queria chamar a atenção aqui da deputada Marta Rocha. É pelo seguinte, este projeto do deputado Anderson Moraes, que institui a política estadual de combate ao desperdício de alimentos, é um projeto muito meritoso. Ocorre que já há um projeto da deputada Marta Rocha, que é o projeto 2850 de 2020, que está pautado na CCJ, e que nós estamos propondo à deputada Marta Rocha que altere uma lei que já existe. Então, o que nós vamos... E eu vou fazer um pedido aqui público à deputada Marta Rocha, que eu vou propor a anexação do PL do deputado Anderson Moraes ao dela, ao 2850 de 2020, que está alterando uma outra lei. E aí, se a deputada, assim, anuir, propor ao deputado Anderson Moraes, que trabalhe junto com vossa excelência. Esse é um pedido da Comissão de Constituição de Justiça para tentar acomodar os... Sem problema nenhum. Inclusive, permitindo a coautoria do deputado Anderson Moraes, já que o nosso projeto é de 2020, ele já era, inclusive, deputado. E o da vossa excelência está na pauta da CCJ de amanhã. Obrigada. Então, com o entendimento aí da CCJ e da deputada Marta Rocha, pela adexação ao projeto dela, que é o mais antigo... 2850 de 2020. Abrindo a coautoria para o deputado Anderson Moraes. Nada mais havendo a tratar, na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. A quem tive o prazer de ser presidido no expediente inicial, quando aqui discursei sobre o pacote deplorável de venda de imóveis, que incluiu o Palácio Capanema, e, seguidamente, outros parlamentares reverberaram com muita intensidade o mesmo tema, todos no sentido de que é absolutamente impróprio, indevido, irregular, atentatório à nossa cultura, à venda desse patrimônio projetado e construído sob a supervisão, nada mais, nada menos, de que Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Burle Marx. Vem agora, senhora presidente, refletir sobre essa praga que se abate na humanidade, e, em especial, no nosso país e no nosso estado do Rio de Janeiro, que é a pandemia da Covid-19. E, lhe há pouco, na internet, o presidente da República desqualificando uma das vacinas, a Coronavac, como se pudesse qualificar uma vacina e desqualificar outra. Todas as vacinas, quando aplicadas nos braços das cidadãs e dos cidadãos, ajudam o processo de imunização coletiva. Umas com algumas vantagens e desvantagens em relação às outras. Eu, função da minha idade, e sou contra qualquer sommelier de vacina, tomei a vacina que me foi dada. Duas doses de Coronavac. E fiquei muito feliz com isso. E desejei, naquela oportunidade, que toda a população brasileira tivesse a mesma oportunidade que eu tive em função da minha faixa etária. Me vacinei a segunda dose no mês 4, por via de consequência, a primeira dose no mês 3. Já estou vacinado, por via de consequência, com duas doses há quatro meses. Há quatro meses. E depois outras vacinas vieram. AstraZeneca, Pfizer, Janssen. E tomara que mais outras e mais outras. Muitas cidades brasileiras, inclusive o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, a capital, até o final dessa semana, como já aconteceu com São Paulo, capital, por exemplo, terá vacinado toda a população em primeira dose até 21 anos. Até 21 anos. E, a partir daí, começará a vacinação também da população de 12 a 18 anos. E queremos que isso aconteça. Porque a variante Delta está cometendo a todos. Está cometendo a todos. infelizmente. Registro aqui, com pesar, que, no dia de ontem, perdemos dois ex-deputados. Deputado Simão Cecim, que todos conhecem, é impossível não conhecê-lo, tinha dez mandatos de deputado federal, e o deputado estadual Silvuca, que não foi do tempo de vossa excelência, mas que também muitos conhecem, pelo menos, de nome, não é, deputada Célia Jorginho? E ambos, independente de terem ou não outras comorbidades, mas morreram em função da COVID. E agora começa a se discutir uma dose de reforço para o pessoal da saúde e para o pessoal da terceira idade, exatamente por causa dessa variante delta. E aí começam a ter muitas discussões. Acho eu que o ideal que tínhamos que perseguir era a vacinação, a segunda vacina, a segunda dose, para todos aqueles que já foram vacinados em primeira. mas, e depois, ou concomitantemente, se tiver vacina, a terceira dose a se iniciar pelos idosos e o pessoal da saúde. Mas se é a opinião de um leigo, o que tem que valer é a decisão dos cientistas. Mas jamais cabe a um presidente da República desvalorizar qualquer vacina ou se manter nessa posição absolutamente absurda de negar a pandemia na intensidade que ela vem acudindo e ceifando vidas no nosso país e no nosso estado. Em relação à variante delta, senhora presidente, ela já é dominante no estado do Rio de Janeiro, em mais de 60% daqueles que estão e já foram contaminados. Agora mesmo, a deputada Lucinha, a quem se licenciou e nós estamos acompanhando, ainda há pouco, a deputada Marta Rocha falou com ela, eu também, está em processo de recuperação da COVID pela segunda vez, pela segunda vez, e dupla, e com duas doses de vacina e não foi Coronavac. Então, a questão não é de uma vacina, não, é que as mutações do vírus, na medida que a vacinação é lenta e também não é homogênea pelo mundo, eles vão, essas mutações vão acontecendo. e quando as vacinas são feitas, ela trabalhou, evidentemente, com o vírus dominante naquela época, porque quem está produzindo a vacina não vai imaginar o vírus mutante meses e meses depois, porque os cientistas ainda não o conhecem. Então, isso tudo, um presidente da República deveria saber decora e salteado. estar solidário com a população, estar solidário com a ciência, incentivar as campanhas de vacinação, deveria ter sido o primeiro na sua faixa etária a dar o braço para ser vacinado. Mas nada disso aconteceu e nem acontece. Um presidente que a cada semana se apossa indevidamente de um tema para colocar em xeque as nossas instituições republicanas. Agora mesmo já inicia a possibilidade de manifestações com tropas no dia 7 de setembro, dia que nós comemoramos a independência do nosso país. Independência que inaugurou esse regime republicano que nós vivemos. Então, é lastimável que isso aconteça. E queria encerrar, deputada Mônica Francisco, com os três, as três palavras que usei no expediente inicial e que falei aqui, li numa camiseta de uma pessoa andando na rua. A primeira é paciência. Há que se ter muito, deputado Heliomar, para viver os tempos que nós estamos vivendo. A segunda é persistência, para não desviarmos dos nossos caminhos. E os nossos caminhos, necessariamente, passam pela democracia, pelo respeito, pela república, por tudo aquilo que a república assim define. E a terceira palavra, com P, é o propósito. O propósito que nós vamos, que temos que ter, estamos tendo, de ter uma unidade, de varrer o mais rápido possível, preferencialmente nas eleições de 22, aqueles que insistem, insistem em regime de força, em inventar as forças armadas como poder moderador, a querer distorcer a nossa república, a nossa democracia. Não passarão, não vencerão essas eleições. E estou falando de eleição, porque o Congresso Nacional, deputado Eleonar Coelho, apesar de existir lá mais de 100 pedidos de impeachment, função do trabalho do Centrão, dificilmente isso virá a ocorrer. Mas eleições gerais no país, nossas instituições garantirão, ela irá ocorrer, e essas forças do atraso, do autoritarismo, hão de ser derrotadas. Muito obrigado, senhora presidente. Eu queria que, antes de chamar o próximo orador, como tem vários outros oradores inscritos, e a sessão termina às 18h30, eu queria aqui, de forma democrática, combinar aqui com os presentes, se poderia cada um falar seis minutos, e aí, no máximo, seis minutos daria para que todos pudessem fazer uso da palavra. Pode ser? Se todos combinarem, seis minutos, para que todos possam, ao invés de dez, seis, aí a gente consegue... Então, está bom. autorizado aqui pelo Parlamento. Próximo orador escrito é o nobre deputado Elio Marcoelho. Vossa Excelência dispõe de seis minutos no tempo aqui consolidado, combinado com o Parlamento. Nobre deputada Tia Ju, que preside os trabalhos deste expediente final do dia de hoje. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, servidores, aqueles que nos assistem pela TV Alegre e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão que eu acho importante, mas também transformar esta reflexão numa ação que movimenta-se no sentido de atingir aquilo que todos nós desejamos. O que nós desejamos é condição de vida melhor para todas e para todos. Quando eu sempre falo, nós temos que fazer de tudo isto o espaço da fraternidade, da solidariedade e, acima de tudo, da justiça social. eu falo isto porque é o mote e a razão, por exemplo, de eu estar aqui com o mandato de deputado estadual. Nós temos que ver a realidade como ela é. Agora, vendo a realidade como ela é, qual a melhor forma de nós transformarmos esta realidade no sentido de avançar o processo civilizatório. Porque, o que eu sempre afirmo, nós estamos vivendo o início do fim de um processo civilizatório. civilizatório. Esta é que é a realidade. Então, nós não podemos ficar alheios, nós não podemos ficar sem ter, não ficar só na indignação. Nós temos que transformar a indignação numa força de resistência capaz de impedir o avanço da barbárie. é isto daí. Quer dizer, o que nós assistimos hoje neste país, olha, a pandemia, o presidente da República, insensível totalmente, irresponsável totalmente a esta pandemia, olha, realmente é um negócio que ninguém pode conceber. Só quem vive as consequências nefastas e cruéis deste coronavírus, nobre deputada Sérgio Jó. Olha, é dor, é uma dor que, às vezes, as pessoas, é só quem vive e é a dor que pode saber o que isto é, pode entender a dimensão dela. Então, será possível que não existe um ser humano que entenda e compreenda que nós podemos exatamente fazer tudo para ter o resultado de eliminar, pelo menos, esta dor, este sofrimento. O Brasil, provavelmente, se estivesse adotando as providências recomendadas pelos profissionais da área da saúde, olha, nós, provavelmente, não teríamos atingido sequer a metade de óbitos que, hoje, nós estamos vivendo. não teríamos a metade. Não teríamos a metade. E nós não pudemos de forma alguma. Quer dizer, um crime após o outro sendo cometido pelo presidente da República no tratamento que deveria ser dado exatamente para impedir esta pandemia. não sei, parece que é uma pessoa com a carga de ódio no seu interior muito forte. É a única justificativa que possa existir. Então, extrapolar este ódio através dessas ações absurdas que, infelizmente, nós estamos vivendo dia a dia neste país. não, vamos ver. Eu acho que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem dado o seu recado muito bem, muito bem. Desde o início, quando nós tivemos conhecimento numa reunião convocada pelo presidente André Siciliano com os deputados. Para concluir, deputado. Para dizer exatamente o que vinha pela frente. Então, a partir deste momento, só concluindo, deputada, a partir deste momento, a Assembleia Legislativa se debruçou em cima de um trabalho de elaboração legislativa voltada exatamente para conter, para barrar, impedir o avanço desta pandemia. De maneira que eram essas considerações iniciais, porque, a partir de amanhã, eu vou continuar exatamente nesta toada e vamos que vamos. Muito obrigado. Agradeço a vossa excelência pelo cumprimento do tempo. O próximo orador escrito é o nome do deputado Marta Rocha. Conforme o consolidado aqui, vossa excelência expõe de seis minutos no tempo regimental. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Nesse expediente final, eu quero cumprimentar a nossa presidente em exercício, deputada Tia Ju, mandar um fraterno abraço para a nossa queridíssima deputada Lucinha, que está se recuperando da COVID. E, na verdade, deputada Tia Ju, eu ia fazer duas observações sobre dois assuntos relativos à nossa atividade parlamentar, mas, considerando o tempo, e acho importante que todos possam falar, eu vou apenas me manifestar com a aprovação de um projeto de lei de minha autoria, PL 748A. Eu sou a autora inicial desse projeto, em seguida, a partir de uma audiência realizada na Comissão da Pessoa Portadora de Deficiência, naquele momento presidida pelo deputado Márcio Pacheco, eu tive, então, a oportunidade de discutir o tema dos portadores do transtorno autista. E aí, o deputado Márcio Pacheco trouxe importantes contribuições a esse projeto, que, na data de hoje, foi aprovado e encaminhado ao governo do Estado para análise, contando com a sanção do governador. Esse projeto, na verdade, procura criar uma política estadual de direitos dos autistas, procurando estabelecer objetivos tão importantes para atender de forma multidisciplinar aos portadores do transtorno autista, e aí, pensando na intersetorialidade das políticas, na participação da comunidade, na formulação das estratégias e das políticas públicas, a participação da comunidade é fundamental em razão do importante controle social, pensar na atenção integral à saúde, e aí estamos falando da necessidade do diagnóstico precoce, do atendimento multidisciplinar, da outorga de medicamentos e nutrientes, pensando no incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com o transtorno do espectro autista, é preciso pensar na pesquisa científica, os deputados que me antecederam nas suas manifestações no que se refere à COVID deram destaque também à questão da pesquisa científica, mas na questão das pessoas portadoras de necessidades especiais, sem dúvida nenhuma, uma pesquisa científica vai importar no melhor atendimento à questão da saúde dessas pessoas. É preciso que a gente tenha em mente, ao contrário do que acontecia, eu conto sempre uma história, deputada Tia Ju, que um dia percebi que uma família vizinha nossa tinha um filho portador de necessidades especiais, e nós só descobrimos isso no momento que a família se mudou do nosso bairro, porque o comportamento daquela família era desolar aquele adolescente em um quarto, não permitindo a interação com a comunidade. Então, pensar no estímulo à inserção dessa pessoa na vida em comunidade e também no mercado de trabalho é fundamental. Tivemos já a existência de uma lei, a Lei 8213, de 1991. Essa lei determina que as empresas com mais de 100 funcionários deverão fomentar a empregabilidade de reabilitados e pessoas com deficiência. Então, incluímos essa lei, citamos essa lei no nosso projeto para garantir a inclusão dos autistas desde que habilitados para aquela tarefa profissional na questão da empregabilidade. E também, lembrando aqui, que discutimos aqui várias vezes a questão do incentivo fiscal. Discutimos se a ferramenta do incentivo fiscal está sendo voltada para a população com a garantia, por exemplo, de espaços de novas formas, de novos espaços de governo, perdão, novos postos de trabalho e emprego. Então, ter a obrigatoriedade de todas as empresas beneficiadas com incentivo fiscal, que elas possam destinar 2% das suas vagas de trabalho de primeiro emprego a deficientes, e aí estamos também pensando nos autistas, desde que habilitados para aquela tarefa profissional, acho que pode ser muito importante quando pensamos aí na inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Temos que pensar também, quando falamos em benefícios fiscais, em benefícios na aquisição de veículos, já que essas pessoas no atendimento que precisam ter na área da saúde, precisam, muitas vezes, se deslocar através de um veículo próprio, já que, muitas das vezes, é difícil para aquela pessoa a convivência. Então, que essa família é ter um apoio na redução do incentivo do ICMS, perdão, um incentivo que é a redução do ICMS na aquisição de veículos, é também uma ferramenta importante para essas famílias. E, por último, ter em mente que os hospitais e as clínicas da rede pública devem oferecer a essas pessoas um tratamento prioritário no atendimento ambulatorial, sempre que necessário, e não podemos esquecer, estou vendo aqui em plenário comigo, dois professores, o professor Flávio Serafini, nosso presidente da Comissão de Educação e também o deputado Valdeck, lembrando aqui a importância da mediação escolar, que já é prevista na Lei 12.764, de 2012, lembrando da importância de que esse profissional seja de nível superior e as escolas com alunos com transtorno do espectro autista que possam ter equipes multidisciplinares, multiprofissional, com adequada especialização e orientação pedagógica específica. Sempre pensando na garantia da matrícula georreferenciada próxima à residência do aluno que é portador dessa necessidade especial. Tenho absoluta certeza que esse projeto de lei que é de minha autoria e do deputado Márcio Pacheco, um deputado que há muito atua nas questões dos portadores de necessidades especiais, eu não tenho a menor dúvida que estabelecer uma política estadual dos direitos dos autistas terá o mesmo efeito, deputado Valdeck, que o nosso projeto de lei que se refere à tuberculose. Eu acho que vai, sem dúvida nenhuma, construir novas estratégias de superação desse problema, de modo que nós sejamos capazes de construir uma sociedade que acolhe essas pessoas e de trazer essas pessoas para a convivência social. É fundamental também quando pensamos na recuperação e no atendimento a esses jovens, a essas pessoas portadoras de necessidades especiais. Obrigada, deputada Tia Ju, obrigada a todas e todos e, sobretudo, àqueles que nos acompanham pela TV Alérgica. Próximo orador escrito é o novo deputado Márcio Alberto. Não se encontrando presente, o próximo orador escrito é o deputado Valdeck Carneiro. Vossa Excelência dispõe de seis minutos conforme nós consolidamos aqui em acordo. deputada Tia Ju, que preside o nosso expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alérgica e nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores, colegas aqui do Poder Legislativo. Eu quero, deputada Tia Ju, fazer aqui, dentro do tempo pactuado, em primeiro lugar, difícil, não é, deputada Sérgio Jordão, mas a gente tem que se exercitar, duas rápidas notas, a primeira para divulgar, deputado Flávio, este livro, Políticas Públicas de Educação Infantil, que acabou de ser lançado, organizado pela professora Vera Vasconcelos, Maria Inês, Maria Inês Ferreira Campos e Márcia de Oliveira Gomes, que reúnem uma série de trabalhos, exatamente, esse é o exemplar do presidente André Celiano, reúne uma série de trabalhos e pesquisas, estudos sobre as políticas, as práticas, no campo da educação infantil. Vera Vasconcelos é, seguramente, uma das mais importantes pesquisadoras sobre esse tema nos últimos 30 anos do Brasil, de uma grande escola que consolidou a pesquisa sobre educação infantil no Brasil, ao lado de professoras como Sônia Crâmia, Fúvia Rosenberg, Maria Malta Campos, Vera Vasconcelos, que foi minha colega na UF, hoje na UERJ, ela dirige o núcleo de pesquisa que eu vou aqui mencionar textualmente, o núcleo de pesquisa de estudos da infância, pesquisa e extensão da UERJ, por isso faço aqui esse registro dessa obra que ela teve a gentileza de me encaminhar para que eu conhecesse e, certamente, como todas as produções lideradas, organizadas, desenvolvidas pela Vera Vasconcelos, é certamente uma grande contribuição no campo da educação infantil. Queria também fazer uma outra nota para parabenizar a deputada Renata Souza, não pude fazê-lo ainda na ordem do dia, mas faço questão de usar a tribuna um pouquinho do meu tempo de hoje, pela justa, importante, sensível comenda que propôs a medalha Tiradentes para a Eliana Souza, Eliana que eu conheço há muitos anos, Eliana que é um dos mais importantes quadros no campo da coordenação, articulação e organização de agendas, políticas, iniciativas em territórios periféricos, particularmente na Maré, onde ela, já no final dos anos 90, acho que em 97, começou a se envolver com atividades num curso pré-vestibular e, desde então, ela morou na Maré, inclusive, por vários anos, mais de 20 anos, oriunda do estado da Paraíba, estado de origem de meu falecido pai também, e Eliana se consolidou como uma grande estudiosa, articuladora, liderança, reconhecida no Rio de Janeiro, no Brasil, por um trabalho de muita qualidade, de muito compromisso. A Redes da Maré é hoje uma entidade muito bem reputada, com estudos, com muita fundamentação técnica, científica, que servem como parâmetro e base para políticas públicas. Se houver vontade política, há muito o que se aproveitar, há muito o que se aproveitar, dos estudos, das agendas, enfim, das produções oriundas da Redes da Maré, e a Eliana é essa referência que a gente admira, portanto, Renata, parabéns, parabéns, é uma linda homenagem, espero que a gente consiga, em tempos pós-pandêmicos, fazer um lindo ato, uma linda solenidade, uma linda atividade para reconhecer o respeito e a admiração desta Casa Legislativa, a partir da sua iniciativa, a Eliana Souza, para quem eu mando um beijo, um abraço e meus votos de fôlego e energia para continuar produzindo muito mais ainda, porque nós precisamos da Eliana nesta luta e nesse trabalho que ela desenvolve com tanto brilhantismo, articulando tanta gente boa, Eliana também é formadora de muita gente boa, estimulou, incentivou, ajudou a criar, a gerar novas lideranças do movimento comunitário, sobretudo na Maré, e lideranças intelectuais também, pessoas que se desenvolveram também produzindo conhecimento, estudos nessa área, a Renata, inclusive, é um exemplo disso, tem o braço parlamentar, mas tem o braço intelectual, fez mestrado, fez doutorado, tem uma produção acadêmica relevante, então, queria fazer esse registro. E, do tempo que ainda me resta, introduzir, introduzir apenas dois assuntos e vou falar sobre eles ao longo da semana. Primeiro, falar, um minuto, introduzir o debate sobre a reforma do ensino médio e a minha mensagem curta e rápida, deputado Flávio Serafini, meu companheiro, nessas lutas e em outras tantas. A gente precisa ter uma agenda outra aqui no Rio de Janeiro para a implantação da reforma do ensino médio, antes, desfazendo um grande debate com a comunidade educacional do Estado. Não pode ser de maneira assodada. Esse é o Estado, por exemplo, que já está cinco anos atrasado para fazer atualização do seu plano estadual de educação. A gente não pode suprimir conteúdos, Renata, áreas do conhecimento do currículo dos jovens e adolescentes que passam pelo ensino médio, que na escola pública tem a única possibilidade de ter acesso a esses bens culturais. Então, assim, nós apresentamos hoje um projeto. Eu, o Miki, o André e o Flávio, justamente sobre isso, a gente quer criar as possibilidades que o Estado discuta com estudantes e suas representações, profissionais de educação e suas representações, diretores de escola e suas representações, dirigentes das entidades mantenedoras das escolas particulares e suas representações. A gente precisa ter uma agenda qualificada, responsável, de compromisso com a formação dos nossos adolescentes e jovens. O ensino médio agora é uma etapa obrigatória e justo agora, depois de um atraso civilizatório para que o Brasil chegasse, tornasse o ensino médio obrigatório, agora a gente vai cortar as adas do ensino médio, vai interromper a oferta de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, como é que vai ser a formação da nossa juventude. Então, é um alerta que eu quero fazer e também o outro aspecto, o Flávio mencionou na ordem do dia, enquanto discutia a pauta da defensoria, a gente precisa falar sobre a UESO, a gente precisa falar sobre a UESO, elevar o tom e abrir o nosso coração, não é possível mais que a UESO seja tratada como um patinho feio das instituições universitárias e estaduais, precisa de um plano de carreiras, precisa de servidores técnicos administrativos, precisa de uma sede nisso, o André Siliano já está ajudando muito, então a gente precisa ter de fato e de direito plenamente uma universidade público estadual na Zona Oeste, porque se depender dos professores, dos servidores que lá estão, a gente já tem essa universidade, mas precisa que o poder público faça a sua parte, eu quero desenvolver esse tema ao longo da semana, mas a UESO tem que continuar sendo UESO e tem que crescer cada vez mais como universidade, mas precisa ter um tratamento compatível e isonômico em relação ao ERG, em relação ao ENF, duas grandes universidades que a gente já tem consolidadas. Fico por aqui, que o tempo já acabou, são temas que eu apenas introduzi. Próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafim. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Seis minutos. Perdão, bem lembrado, deputada. Seis minutos, conforme nós combinamos e consolidamos aqui. Boa noite, deputados e deputados, boa noite a todos que me assistem da TV Alerja. Hoje eu venho a essa tribuna, deputado Valdeck, justamente para falar da UESO, o centro universitário da Zona Oeste que a gente defende, que a gente luta para que se torne de fato uma universidade estadual da Zona Oeste. Hoje é um dia importante de subir aqui para falar da UESO, porque a gente aprovou aqui nessa casa o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Defensoria Pública. Porque a gente tem hoje duas categorias no Estado do Rio de Janeiro que não tem sequer plano de cargos, carreiras e salários. Os servidores da Defensoria Pública, que hoje a gente começou a superar esse cenário, e os servidores da UESO, professores universitários, doutores, servidores técnicos administrativos, servidores técnicos, todos sem um plano de cargos, carreiras e salários. Nos últimos sete anos, o Estado do Rio de Janeiro não concedeu nenhuma recomposição salarial aos servidores da maior parte das categorias do Estado, inclusive da UESO. Só que os servidores da UESO, incluindo seus professores, nesse período não tiveram um plano de cargos, carreiras e salários para conseguir progredir, para conseguir mudar de nível, mudar de classe, e com isso diminuir o tamanho das suas perdas. Então, não é exagero falar, professores e servidores da UESO empobreceram 45%. A UESO ainda não é uma universidade, ela é um centro universitário. Algumas razões impedem a UESO de dar esse passo. Uma delas é que a UESO ainda não tem uma sede própria. Ela funciona em parte de uma escola estadual na Zona Oeste. Isso é um absurdo. A Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro tem mais de 2 milhões de habitantes. É uma das regiões do Brasil que mais cresce em termos demográficos e que tem mais contradições, mais desigualdades, mais pobreza, menos equipamentos públicos. onde nesse Estado nós temos mais falta de escolas de ensino médio. É na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. E é lá que está a UESO. E a defesa que eu quero fazer é que a gente não pode mais perder tempo. A gente tem debatido tanto aqui que temos que ter um projeto de desenvolvimento para o Rio de Janeiro e eu quero falar projeto de desenvolvimento não é coisa abstrata, é ação concreta. Nós temos lá um centro universitário que com menos de 200 servidores tem mais de 10 cursos de graduação, cursos de pós-graduação, que atende, oferece acesso ao ensino superior público na Zona Oeste, que produz ciência e tecnologia, que garante, inclusive, um eixo de desenvolvimento para aquela região que é central e é de alguma forma discriminada. Porque é lá na UESO que estão os únicos servidores desse Estado que não tem um plano de cargos, carreiras e salários. É lá que é um centro universitário que não tem sede própria. Essa casa aqui, o presidente André Ciliano já conversou, nós fizemos esse debate várias vezes na Comissão de Educação, na Comissão de Ciência e Tecnologia, essa casa já tem um compromisso e está ajudando o Estado a conseguir garantir uma sede própria para a UESO. Mas nós temos que fazer mais, nós temos que votar aqui o plano de cargos, carreiras e salários da UESO. E isso é uma tarefa que o governo Cláudio Castro, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem que se empenhar e tem que fazer. Tem que vir agora. Não dá mais para termos um patinho feio dentre as universidades e dentre todo o serviço público do Estado do Rio de Janeiro. A UESO merece, a UESO está lutando e a UESO vai conquistar o seu PCCS e vai conquistar também um desenvolvimento institucional que a valorize como uma instituição estratégica para o Estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, que ela já é. Obrigada, deputada. Próximo orador escrito é a nova deputada Renata Souza. A V. Exª dispõe de seis minutos. Obrigada, deputada. Usou só quatro minutos e meio. Muito obrigada, senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados. Importante o dia de hoje, um dia que essa casa fez justiça aos servidores e servidoras da Defensoria Pública, mas um dia que essa casa também aprovou um projeto de lei de minha autoria que garante, na verdade, um projeto de resolução que garantiu a medalha Tiradentes para Eliana Souza Silva. Uma mulher paraibana que veio do Nordeste com a sua família e fez da Maré a sua morada e ali construiu todo um processo também de acesso à educação, à cultura, a partir da mobilização do território, a partir da transformação social vindo daqueles e daquelas que vivem a realidade da favela. Então, é com muito orgulho e honra que apresentei essa casa, essa homenagem à Eliana e que a gente, aqui, todos nós, votamos unanimemente para aprovação de sua medalha, que é uma medalha muito significativa quando a gente diz da necessidade, por exemplo, de reconhecer aqueles e aquelas que trazem, que transformam, que se utilizam da sua vida justamente para transformar a vida dos outros, que pensam, inclusive, na transformação social a partir daqueles e daquelas que não têm visibilidade nenhuma, seja em processos educacionais, seja em processo de acesso à saúde, de acesso à cultura, de acesso a bens, não só materiais, mas bens colocados a partir de processos pedagógicos. Então, nesse sentido, foi muito importante aprovar essa medalha. Eliana Souza e Silva também é uma figura que construiu a possibilidade de aprovarmos nessa casa o programa de enfrentamento à Covid-19 nas favelas e nas periferias. Foi a partir da interlocução com a Eliana e também com a Fiocruz, a UFRJ, a PUC, todas as universidades, inclusive, por onde a Eliana já passou. A Eliana fez um trabalho de excelente qualidade na pró-reitoria de extensão da UFRJ, levando para a favela e para as periferias à universidade, colocando a UFRJ dentro de espaços que têm a vulnerabilidade educacional de maneira muito fragrante. Então, foi muito importante conduzir. Eu, por exemplo, sou muito suspeita de falar de Eliana, porque passei pelo pré-vestibular comunitário que ela, junto com outras pessoas da Maré, lançou no Complexo da Maré no final dos anos 90. Eu fiz o pré-vestibular comunitário, cheguei na universidade, fiz o mestrado, fiz o doutorado, hoje eu sou pós-doutora pela UFRJ, graças, inclusive, ao esforço de Eliana construindo dentro da Maré não só entidades de ações concretas no território, mas trazendo a possibilidade da dignidade humana a partir do acesso à educação, à cultura, ao acesso à cidade. Porque, muitas vezes, quando a gente fala do apartheid social e racial que existe no estado do Rio de Janeiro, a gente também aparta aqueles e aquelas que estão fazendo a diferença dentro das favelas e das periferias. E eu falo da Eliana com muito orgulho também, porque ela me deu aula de português. E era engraçado, quando a gente fazia aula de redação no pré-vestibular comunitário, a gente se entendendo. E eu lembro de uma vez uma redação que eu escrevi e a Eliana falou assim para mim. E, obviamente, a Eliana também é uma especialista em segurança pública. Ela trabalha as questões relacionadas à segurança e também a forma de subverter essa lógica que encara a favela e a periferia e um papel criminalizador, inclusive, do poder público com relação à favela, a partir da educação. E eu escrevia um texto, uma redação, e um dia a Eliana falou assim para mim, Renata, mas essa redação aqui é um soco no estômago de quem está lendo. E era ela tentando me colocar que toda a minha indignação e revolta que eu estava escrevendo e expressando, inclusive, da minha redação, lá atrás, estou falando dos anos 2000, era a indignação e a revolta de uma juventude preta que nunca pôde se expressar. então, eu me emociono. Então, eu quero agradecer essa casa por essa justa homenagem, mas, mais que isso, dizer que liderança na favela, hoje, na periferia, são mulheres. São mulheres que vêm do Nordeste, são mulheres pretas, são mulheres comprometidas com a transformação social, comprometidas com a superação das desigualdades sociais a partir da educação, da cultura, do lazer, mas, acima de tudo, a partir do acesso também aos direitos à saúde pública. Foi a partir da Eliana, deputada, que nós fizemos toda uma relação com a Fiocruz e conseguimos vacinar em três dias mais de 30 mil moradores da Maré. Não é para qualquer um. A Maré é uma cidade da cidade do Rio de Janeiro. E, portanto, essa casa, reconhecer essa mulher nordestina é fazer justiça a muitas mulheres do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, presidente. Obrigada, Renata. Parabéns. Eu me identifico porque também sou mulher, sou negra, sou preta. E essas histórias se acabam... A gente se identifica porque a gente se vê ali e, de fato, a juventude negra não tinha força de expressão alguma. Próxima oradora escrita é a nova deputada, Célia Jordão. Vossa Excelência dispõe de seis minutos no tempo regimental. ou, melhor, no tempo regimental que foi combinado aqui no plenário. Nobre deputada Tia Ju, que ora preside esse expediente final, eu subo aqui a essa tribuna para abordar um tema importantíssimo também para nós mulheres. Venho aqui empenhar toda a minha solidariedade ao sofrimento daquelas mulheres afegãs que estão passando por situações difíceis pelo avanço das forças talibãs. As cenas que ontem todos nós assistimos nos noticiários de pessoas correndo pelas ruas, de pessoas caindo do avião cargueiro americano que levantou voo e eles agarrados no desespero pelo sofrimento e pela violência que tomou todo o território afegão. Nós mulheres aqui, tratada, inclusive pela palavra da deputada Renata Souza que me antecedeu, sem sombra de dúvidas, temos um protagonismo importantíssimo na transformação e nós não podemos de maneira alguma nos calar com aquilo que nós estamos assistindo em todos os noticiários. Mulheres sendo obrigadas a se esconderem, não poder sequer mostrar seus olhos, sendo açoitadas, apedrejadas. Então, aqui, me solidarizo com o sofrimento desse povo que, nesse momento, está vivendo um momento de extrema violência e qualquer forma de violência ela não pode ser acolhida. Então, eu faço uso dessa tribuna para empenhar a minha solidariedade, não só às mulheres, mas a essas famílias também. Queria também, queria registrar um momento que hoje foi muito especial e, para mim, foi revelador. Nós recebemos, tia Ju, e a senhora também participou dessa recepção do deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, acompanhado do prefeito Fábio, da cidade de Rio Grande. E, para mim, a surpresa, tia Ju, uma das agendas que eles vieram fazer aqui no Rio de Janeiro foi conhecer os trabalhos da Comissão Especial de Indústria Naval, da qual eu sou presidente, em função da defesa que faço da nossa indústria naval e do conteúdo local. Ele aqui também subiu a essa tribuna, fez menção a esse trabalho, já trocamos contato e certo conhecimento, e visitaram também, nessa tarde, os almirantes da Engeprom para trocar experiências, e esse é um movimento que vem tomando um corpo que, quando eu iniciei os trabalhos em março, eu jamais imaginava. tamanha é a importância dessa indústria não apenas para o Estado do Rio de Janeiro, que possui o maior número de estaleiros deste país, mas vem atravessando fronteiras desse Estado. E, mais uma vez, essa Casa Legislativa e o nosso Estado do Rio de Janeiro vêm saindo na vanguarda em ações e defesa de temas tão importantes para o nosso país. Então, eu quero aqui agradecer aos deputados e deputadas que apoiaram essa iniciativa, em especial ao nosso presidente André Siciliano, que, logo no início do ano e após a reunião que tivemos com a Petrobras, e externando a preocupação com os milhares de trabalhadores e trabalhadoras do setor, vêm sofrendo, aguardando uma oportunidade de emprego, fez a sugestão da criação também desta comissão, acatando a sua sugestão, venho desempenhando esse trabalho. E eu espero, sinceramente, ver naqueles que têm, em especial, no Executivo Estadual e Executivo Federal, o poder de transformar essa política numa política efetiva e de crescimento do desenvolvimento econômico do nosso Estado e do nosso país, ações que defendam a indústria naval como política de Estado, como uma grande atividade dessa cadeia produtiva capaz de gerar emprego e renda para os trabalhadores e trabalhadoras, chefes de família que aguardam por essa oportunidade. Eram essas as minhas palavras, deputada Tiaju, agradecendo pela oportunidade de usar dessa tribuna nesse momento final do nosso expediente final. Esgotado o tempo regimental do expediente final, a presidência declara encerrada essa sessão. Vamos lá.